Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, antes de abrir a sessão aqui, pedir escusas pela demora do início dos trabalhos, porque nós estávamos instalando a Comissão Especial da Ordem Urbana, sob presidência do deputado Alain Lopes, e realizamos aqui nessa sala de audiências. Então pedi a desculpa a todos pela demora no início dos trabalhos. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, conforme edital de convocação, declaro abertos os trabalhos. Cumprimento os deputados presentes, deputado Tandes Vieira, deputado Brazão, deputado Valdo Seaza, deputado Guilherme de Larole, nosso vice-presidente que está aqui fora, está entrando, deputado relator da comissão da CPI, deputado Daniel Librelon, e saúdo também a presença dos conselheiros da Agenersa, aqui presentes, embora não fosse uma reunião objetivamente tratando sobre a Agenersa, mas parabenizo, senhor presidente, pela exposição da última reunião. Parabenizo a forma com que V. Exª trouxe aqui, até os aspectos, as feridas abertas ainda na agência, de forma clara, objetiva, e também a presença, mais uma vez, e que seja uma constante, e que a gente possa, de fato, desde a semana passada, inaugurar um novo momento com a Agenersa. Parabéns por V. Exª e agradeço, em nome dos colegas da Assembleia Legislativa, a presença de V. Exª e dos demais conselheiros. Da mesma forma, agradeço a presença dos conselheiros da Agetransp, sobretudo o conselheiro Loureiro, nosso decano aqui presente hoje, quem traz também, através dele, uma carta endereçada, um ofício endereçado à CPI da lavra do conselheiro presidente Murilo Leal, que eu vou dar vistas a todos e vou fazer a breve leitura. Agradeço e destaco a presença do nosso deputado federal, o secretário de Estado, Hugo Leal. Muito nos honra a presença de V. Exª aqui, nesse momento importante, contribuindo não só no que diz respeito à questão especificamente aqui do gás no Rio de Janeiro, já que a CPI dos serviços concessionados, dos serviços delegados, ela também faz alusão e é a nossa primeira abordagem, conforme cronograma aprovado nessa CPI, do serviço delegado de fornecimento de gás no Rio de Janeiro. Nós tivemos já duas assentadas que falamos sobre o tema, a primeira delas ouvimos a presidente da concessionária, na sequência tivemos uma ampla exposição aqui da Genersa e tenho a mais absoluta convicção que V. Exª contribuirá para que nós possamos entender a quantas anda o serviço de gás no Rio de Janeiro e as perspectivas para o futuro. Além disso, a sua experiência como gestor e como deputado federal, como homem público, também nos norteará aqui nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Saúdo aos demais presentes, às assessorias, a todos os convidados, aos advogados presentes. Mais uma vez a presença do doutor Harimas chegando aqui para acompanhar os trabalhos. Seja muito bem-vindo à sua casa, tenho manifestado isso aqui, à Assembleia Legislativa, doutor Isabela também. E faço aqui o encaminhamento para os deputados que quiserem fazer uso da palavra ou se a gente, deputado Delarolle, se a gente atua como tem feito iniciando pelas oitivas e depois, na sequência, abrindo a palavra para os deputados. Não sem antes que nós possamos aqui ler de forma muito breve o ofício que recebi, agradecendo mais uma vez ao conselheiro que nos traz. Muito obrigado por nos trazer essa mensagem, que é uma carta, um ofício, ele está inclusive inserido no SEI, que é da lavra do conselheiro presidente Murilo Leal, presidente da AG Transp. Trata-se do ofício AG Transp, número 201, datado de 14 de agosto de 2023, endereçado originalmente ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Cláudio Castro. Prezado governador, desde maio de 2018 ocupa o cargo de conselheiro da AG Transp e designado para exercer a presidência dessa distinta autarquia especial. Nesse período tivemos grandes desafios e, junto com todos os conselheiros desse colegiado, pudemos entregar para a sociedade aquilo que ela esperava de nós. Recebemos da agência com cerca de 5 milhões de reais e hoje a AG Transp conta com mais de 75 milhões para investir em sua atividade regulatória, comprovando nosso total comprometimento com as boas práticas de gestão e a austeridade requeridas pelo período de recuperação fiscal. Implementamos projetos estruturantes do campo da fiscalização, com a reestruturação da fiscalização, gestão por indicadores, tecnologia, sistema de gerenciamento integrado, além disso a política de transparência e integridade com aprovação do Código de Ética e Plano de Integridade. Conseguimos a autorização de vossa excelência para a realização do primeiro concurso público da nossa história e ainda para a aquisição de uma nova e moderna sede para que pudéssemos aprimorar cada vez mais a nossa atividade finalística. Nessa gestão batemos recorde histórico na aplicação de penalidades às concessionárias, ultrapassando a marca de mais de 30 milhões de reais. Durante a pandemia mantivemos incansavelmente a nossa fiscalização em campo, gerando relatórios periódicos que puderam abastecer a tomada de decisão dos órgãos gestores da crise sanitária. Neste sentido, a agência adotou um modelo regulatório inédito que impediu a paralisação dos imprescindíveis serviços de transporte de passageiros nos modais por nós regulados quando definirmos a chamada linha de equilíbrio capaz de garantir a continuidade dos serviços e garantir a segurança jurídica dos contratos regulados. Diversas eleições demonstraram o nosso compromisso com o equilíbrio da relação contratual entre poder concedente, usuários e concessionárias no fiel cumprimento desta missão. Neste momento, projetos profissionais me impedem de permanecer com a designação para continuar na presidência da AGTRANSP. Desta forma, coloco à disposição de V. Exª, Governador do Estado do Rio de Janeiro, este honroso cargo que ocupei por este período. Desde já agradeço a V. Exª a confiança, consignando que permanecerei no exercício do mandato de conselheiro da AGTRANSP, a mim, delegado, por esta igreja Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ratificando meus votos de compromisso com a coisa pública na esfera da autonomia e independência dos entes reguladores. Ou seja, é uma carta de renúncia à presidência da agência da lavra do conselheiro-presidente Murilo Leal. Eu, tendo lido aqui, tornado público o teor, até porque faz parte de um CEI, eu passo aqui as mãos do relator para que integre o rol de documentos dessa CPI e faço saudar aqui o conselheiro delegado Fernando Moraes, aqui presente conosco. Saudar também o vereador da cidade do Rio de Janeiro, o vereador Rogério Amorim, acompanhando aqui os trabalhos. Eu faço aqui uma breve consideração aqui para os colegas, deputados, membros da CPI. Todos acompanharam e foi pública, como têm sido todas as sessões dessa CPI. Na última sentada, nós, é importante dizer que, na primeira reunião, deputado Librelon, nós ouvimos a presidente da concessionária de gás, que fez, o que é natural, algumas considerações referentes ao processo regulatório. E aí, por óbvio, se fazia necessária a oitiva da agência. E foi uma deliberação nossa, por unanimidade, que nós interrompêssemos o trabalho das oitivas das demais concessionárias, inclusive a continuidade das oitivas relacionadas à concessionária de gás, para que pudéssemos fazer uma reunião, de forma imediata, sobre a questão das agências. Então, foi uma reunião que nos engrandeceu muito aqui, nos contribuiu muito, para que a gente pudesse entender a quantas andam, efetivamente, os processos regulatórios tanto da Genersa quanto da Getransp. Da Getransp, embora não fosse objeto, nesse primeiro momento, do nosso cronograma da CPI, fez-se necessário porque, como eu disse anteriormente, essa casa passou a receber maior demanda, nos seus canais de comunicação oficial, de usuários dos serviços, e os números são impressionantes. A cada três vezes que recebemos alguma denúncia referente ao serviço de gás, ou de energia, ou de água, nós recebemos, em média, três vezes mais denúncias referentes ao transporte. E há uma perspectiva, que vai ser deliberada ainda dentre os colegas aqui, membros da comissão, para que a gente possa, inclusive, antecipar as oitivas referentes ao serviço de transporte e fazia-se necessário que nós ouvíssemos aqui a Getransp. Ato contínuo, nós recebemos também, e lemos aqui, algumas matérias na imprensa que falavam mais especificamente no que diz respeito à gestão da agência. E aqui nós tivemos, embora num tempo exíguo, porque o assunto anterior tomou a maior parte da audiência, nós tivemos aqui a constatação de algumas questões que nos preocupam relacionado à gestão da Getransp, maiormente no que diz respeito à incapacidade de dar conta dos processos que estão tramitando hoje. O que nos assustou muito, inclusive uma pergunta que foi feita ao presidente, se nós paralisássemos hoje a entrada desses processos, em quanto tempo as câmaras técnicas da agência, o conselho, poderia dar conta de dar uma resposta efetiva, não só à concessionária, às concessionárias, mas, sobretudo, ao usuário. E o prazo foi um prazo longo. Aliado a isso, nós tivemos aqui alguns números que foram preocupantes também para nós, enquanto poder fiscalizador, enquanto Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que dá o poder, que vota, aprova o nome dos conselheiros e leva aos seus respectivos mandatos, que são as questões ali relativas à gestão propriamente dita. É o número, é o quantitativo de pessoas na ouvidoria. Eu relatei aqui um caso que presenciei e trouxe aqui a essa comissão. O vídeo também integra o nosso hall de documentos aqui da comissão. E fico, mais uma vez, registrado. Não se trata de algo absolutamente pessoal, ao contrário, respeito à trajetória da vida pública do presidente, a sua posição como conselheiro eleito por essa casa, o respeito dessa casa por seu trabalho. Mas, em que pese a dureza da última assentada, eu faço aqui o meu registro de cumprimentos ao conselheiro Murilo pela integridade, pela decência, pela humildade em se desprover de qualquer tipo de vaidade e em prol de uma oxigenação da autarquia especial, em prol da democracia, de forma muito clara, muito transparente, muito republicana, apresentar essa carta de renúncia, não ao seu mandato de conselheiro, mas ao seu mandato de presidente, que eu tenho a mais absoluta convicção que, como cidadão do Rio de Janeiro, vai ser importante para a autarquia, vai oxigenar a autarquia, vai permitir a assunção de um novo conselheiro-presidente com mais energia, com novas ideias, sem perder a sua trajetória, a sua experiência à frente do órgão, que, de fato, apresentou, em que pese, problemas, equívocos na gestão, apontados, inclusive, por essa CPI, mas apresenta também bons feitos, sobretudo no que diz respeito ao orçamento, ao caixa da agência e as boas práticas em relação ao regime de recuperação, que deve ser um exemplo a ser seguido pelas demais órgãos do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui o meu cumprimento ao presidente, e tenho certeza que será a palavra também dos deputados aqui presentes. e faço um encaminhamento. A gente sabe que, revelamos, inclusive, na última sentada, que a presidência da autarquia é designada pelo governador do Estado, como tem que ser, inclusive a eleição dos membros, o que determina a legislação é que o chefe do Poder Executivo encaminhe para esta casa os nomes que pretende levar às agências, e essa casa faz aqui todo o processo necessário, não só de fazer o escrutínio, de fazer as indagações no âmbito da comissão, a sabatina, como, por consequência, levar ao plenário soberano da Assembleia, que aprova o nome, portanto, são eleitos, cumprem um mandato, e, automaticamente, aprovados pelo Poder Legislativo, são nomeados pelo governador do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, respeitando a máxima decisão e posição do nosso governador do Estado, é importante, já que considero que tenha sido, deputado Tandi, um resultado já desta CPI. Essa carta, que é meritória por parte do presidente, num gesto de autocrítica, num gesto de transparência, de democracia, apresentar sua renúncia à presidência, mas considero que, da mesma forma com que esse resultado é um fruto dos trabalhos dessa CPI, eu faço um encaminhamento, ainda que proforme, que nós possamos realizar, talvez de forma inédita, nas histórias das agências no Estado do Rio de Janeiro, uma eleição que não tem o condão, obviamente, de determinar quem será o presidente, mas é um indicativo ao governo do Estado da disposição da agência em agir democraticamente, em comunhão com o Parlamento Fluminense. Então, se vossas excelências assim compreenderem, eu faço um encaminhamento para a deliberação, que a gente possa fazer um exercício democrático e propiciar, já que estamos com a presença do colegiado aqui, um exercício de democracia, para que possamos estabelecer um nome fruto do trabalho dessa CPI, fruto do desejo da própria agência, e encaminhar como resultado, o senhor relator, deputado Librelon, como resultado, na ata dessa audiência, ao governador do Estado, narrando o que aconteceu e fazendo uma indicação que, efetivamente, traduz a vontade, não só do povo do Rio de Janeiro, porque aqui estamos representando o povo do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, pelos próprios conselheiros que têm o poder de autocrítica e deliberação. Então, faço um encaminhamento para que, ainda de forma, de proforma, seja feita aqui uma eleição na CPI, que é um bom exemplo a ser seguido, e tenho a mais absoluta convicção que já será encarado pela sociedade, por parte da imprensa, como um bom gesto dessa CPI na aferição dos resultados esperados de bons serviços públicos delegados no Estado do Rio de Janeiro. Se vossas excelências assim compreenderem, a gente pode aproveitar aqui, de forma mais clara, transparente e democrática, que os conselheiros aqui presentes possam estabelecer esse exercício democrático. Então, como vota o deputado Brazão para que seja realizado esse exercício democrático aqui no âmbito da nossa sessão da CPI? Voto sim. Deputado Val? Favorável. Deputado Delaroli? Favorável. Deputado Librelon? Favorável. Deputado Tand Vieira? Presidente, bom dia a todos. Eu não me oponho a esse exercício, mas eu, como bom aluno de vossa excelência, que é profundo conhecedor do direito, me causa só um pouquinho de desconforto fazer uma eleição que não tivesse sido avisada antes entre os próprios participantes. Enfim, acho que valia a pena também escutar os conselheiros se eles não estão desconfortáveis para fazer um exercício desse de forma pública sem terem conversado antes, sem terem dito quem tem vontade de ser presidente, enfim, se isso até não pode causar algum problema legal no futuro. Enfim, só fazer essa observação. Boa observação, deputado Tand. Lembrando que a nomeação de conselheiro de presidente de agência é ato exclusivo do governador do Estado. Pelo artigo 7º da lei 455. Exatamente. Na verdade, esse exercício democrático mostra primeiro a transparência não só do colegiado, da agência, mas, sobretudo, da própria CPI. O que eu quero afastar aqui e aproveitar a presença da imprensa é que houve qualquer tentativa de nossa parte, porque já ouvi algumas pessoas no corredor dizendo isso, que o exercício que fizemos trazendo as agências para o debate foi uma tentativa de derrubar o presidente da Genersa ou derrubar o presidente da Getransp. Essa narrativa eu refuto com veemência e tenho a mais absoluta convicção que falo por todos os deputados desse colegiado. Então, através desse exercício, fica claro que não foi objeto nosso chegar a esse desfecho. Muito pelo contrário, eu louvo esse desfecho, mas não foi, da nossa parte, nenhum intuito nesse sentido. Nós ressaltamos bons feitos na agência, Agora, evidenciamos aqui, inclusive, o objeto da autocrítica e aqui parabenizar mais uma vez o conselheiro, nosso delegado, o vereador Fernando Moraes, que teve a capacidade de cortar na própria carne e fazer também críticas à gestão da Getransp e tenho convicção também que reconhece os êxitos alcançados. Então, essa proposição, longe de querer parecer qualquer tipo de constrangimento interno, é um gesto de democracia, transparência e que permite afastar qualquer narrativa de que a gente tentou dar um golpe em qualquer das agências que sejam. Então, é apenas nesse sentido, mas, por óbvio, passo a palavra aqui aos conselheiros para que possam fazer comentários sobre esse momento e se sentirem à vontade para indicar um conselheiro que o represente para uma próxima gestão, será um mero indicativo, sinalizador para o governador Cláudio Castro a quem a gente deve essa satisfação também dos trabalhos da CPI em que nada teve o objetivo aqui de criar qualquer constrangimento, não apenas para o Conselho, bem como para o governo do Estrado ou qualquer secretaria que seja. Ao contrário, é um trabalho integrado com a comissão, é um trabalho integrado do Legislativo com o Poder Executivo em última análise. Então, vou passar a palavra para os conselheiros, passar a palavra na ordem ali para o conselheiro Conder, para o conselheiro Charles. Então, vou passar a palavra para o conselheiro delegado, nosso decano também, Fernando Moraes. Obrigado, presidente. Cumprimentando, vossa excelência, cumprimento os demais deputados, Tange, Delarone, nosso Val, Grazão, nosso relator, Cumprimento aqui o presidente da Genersa também, delegado de polícia também, com quem eu tive a honra de trabalhar no início da carreira dele. Cumprimentar o deputado Hugo Leal, meu amigo já de longa data, cumprimentar os outros conselheiros da Genersa e cumprimentar também os nossos conselheiros da Getrans. Muito nos honra ao Estado do Rio de Janeiro dois delegados de polícia integrarem as respectivas agências. Obrigado, presidente. Presidente, rapidamente, eu não vou me estender, faço suas minhas palavras em relação ao presidente Murilo. Nós éramos assessor do Palácio, eu era presidente do DETO, ele assessor do Palácio, e fomos juntos, indicados pelo governador para a agência. naquele momento, até por ser mais velho, ter um pouquinho mais de experiência de gestão, eu solicitei o Murilo, falei, Murilo, deixa eu ir como presidente, que eu chego lá e organizo a casa, até pela idade, sou bem mais velho do que ele, pela experiência de gestão. Ele fez questão de ser presidente, eu apoiei, e junto com outros companheiros a gente apresentou dezenas de ideias e soluções e projetos, e aquela vontade que a gente tem quando você chega no lugar, de mudar e de realmente apresentar um serviço. Eu não quero aqui faltar com a humildade, não quero que os senhores me interpretem mal, mas a minha vida pública, graças a Deus, ela sempre foi muito transparente e acompanhada de sucesso. Foram dez anos de visão de sequestro, onde a gente acabou com esse crime no Rio de Janeiro, depois três anos de metro, onde eu já falei aqui, a gente saiu de 300 carros apreendidos por mês para 1.200 carros e conseguimos monitorar todo o transporte rodoviário, tanto de ônibus quanto de van, em todo o estado do Rio de Janeiro. Num centro de monitoramento nosso, criado dentro do próprio órgão. Nós éramos autossuficientes em informática. Eu não dependia do Prodérgio. O Prodérgio caía, o nosso sistema continuava de pé. Então, o ônibus cometia uma infração lá e tal cara era multado dentro do neto pelo nosso acompanhamento de GPS. Então, assim, a gente tem uma história boa, uma história de sucesso e de entrega, de dedicação à causa pública. E aqui, quando eu me pronunciei na semana passada, não foi momento algum na intenção de diminuir, de menosprezar ou de me desfazer do conselheiro Murilo Leal. Até porque é meu amigo, vem do Palácio a nossa amizade, vai além disso, ultrapassa a pessoa do Murilo Leal, chega o pai dele, que foi meu colega, peguei o pai dele, o Délio Leal, foi deputado dessa casa, nosso colega, delegado de polícia, conheci o Délio Leal, ainda delegado de polícia, depois deputado, muito meu amigo, uma pessoa maravilhosa, então até em nome do pai do Délio Leal, eu jamais iria diminuir ou ofender ou querer agredir o presidente. E muito menos tirá-lo do cargo. Muito menos tirá-lo do cargo, que fique claro isso. A minha colocação foi a seguinte, algumas vezes em que ele falou para se defender, ele falou do conselho. e a questão não era o conselho, a questão era a administração. Quando ele fala do conselho, ele fala dele e de todos os conselheiros. E alguns problemas de gestão não passam pelos conselheiros, a maioria dos problemas de gestão não passam pelos conselheiros. Nós estamos lá, apreciamos cada processo por si e dependemos dos laudos técnicos das câmaras. E essas câmaras, tanto a Capete quanto a Catra, elas têm que ter pessoas especializadas para fornecer esses laudos técnicos. E a minha surpresa foi quando o presidente citou que nós tínhamos 70 milhões de caixa, que eu nem sabia, que nós tínhamos 85 comissionados, que eu também não sabia, não sei se os companheiros sabiam, e a gente não tem pessoas técnicas para fazer esses pareceres técnicos e fazerem os processos andarem. Então, nós temos três casos lá em que está sendo feito, está sendo buscado a licitação fora de empresa terceirizada para fazer laudo técnico. Uma das empresas cobrou 6 milhões para fazer laudo em um processo. 6 milhões, eu acho que eu pagava 5 ou 10 técnicos para trabalhar na agência e fazer laudo para todos os processos. Foi essa a minha colocação. Não foi na intenção de ofender, de atingir, de diminuir, de menosprezar o presidente Murilo e de muito menos fazê-lo desistir da presidência. Foi no sentido de estimular e fazer com que ele revisse essas contratações para que a gente realmente colocasse pessoas técnicas para que os nossos processos pudessem andar e a gente pudesse dar a resposta que a sociedade espera e que essa casa também espera. Como eu disse aqui, eu até me levantei em nome e em respeito aos senhores, porque eu passei por aqui, como o senhor disse, o governador indica lá, mas quem aprova são os senhores aqui. Eu passo por uma sabatina, depois eu desço para o plenário para ser votado. Então, eu devo não só respeito ao governador, à sociedade, mas um respeito tremendo aos senhores enquanto deputado e enquanto a defensores da população. Afinal de contas, o voto da sociedade que os coloca aqui e a gente tem a obrigação de cumprir com o nosso dever. Então, eu estou falando isso tudo para deixar bem claro que, em momento algum, em momento algum, eu tive problema com o Murilo, com o presidente, nunca tivemos uma discussão, problema nenhum, só teve um desgaste de várias vezes ser cobrado, porque eu tenho 180 processos, 180, eu sou o conselheiro que tem mais processos até porque sou o mais antigo, eu tenho 180 processos, 120 parados nos órgãos técnicos, ou seja, quando chega o dia da audiência, eu não tenho processo para votar, eu fico assistindo e votando no processo dos outros companheiros, por quê? Porque me falta o laudo técnico para complementar o meu processo, para me dar embasamento, para eu proferir o meu voto, até quando que eu vou ficar assim? Então, é o que o senhor falou, a demanda só aumenta, a reclamação só aumenta, entendeu? Então, quando eu me levantei aqui, eu quero deixar bem claro isso para todos os presentes, os conselheiros da Genérsia, os presidentes da Genérsia, que sofrem na pele o que a gente sofre, meus companheiros aqui da Agetrans, os senhores deputados dessa casa, entendeu? a todos os presentes aqui, as pessoas que dependem do transporte público, que não foi uma agressão direta à pessoa do senhor Murilo Leal. Foi só uma chamada, uma reclamação, vamos dizer assim, em relação que eu acho que ele podia sentar conosco. toda semana a gente tem uma, duas reuniões internas do conselho diretor e poderíamos ter dirimido isso lá dentro, afinal de contas, ele está presidente cinco anos, como o senhor mesmo disse, o senhor fez até uma alusão aí, então, como o senhor disse, ele é presidente há cinco anos, desde que nós entramos na agência, o presidente é ele. Então, realmente, essa falta de gestão, essa má gestão, irregular gestão, a gente podia ter dirimido se ele tivesse ouvido um pouquinho, talvez a mim e os nossos conselheiros. Então, fica aqui a minha colocação de dizer, como o senhor disse, em nome da própria Alerja, da própria CPI, que não houve nenhuma intenção de tirá-lo na presidência, não houve nenhuma intenção de atacá-lo, atacar a pessoa do senhor Murilo Leal, só de chamar a atenção para a falta de gestão pública. E, obviamente, quem sofre com isso é a população. E, para terminar, presidente, eu quero dizer o seguinte, eu, obviamente, sempre quis atingir onde todo lugar que eu cheguei, eu tenho 40 anos de vida pública, todo lugar que eu cheguei sempre quis ter o chefe, sempre quis atingir, como é do desejo de todos, está na liderança. Nesse caso, eu já abro mão aqui de me candidatar à presidência, porque eu acho que seria leviando da minha parte eu vir aqui, arguir o que eu arguir e concorrer à presidência. Então, eu não sou candidato a presidente da Getransp, não sou. Escolho qualquer um dos três, eu acho que tem competência suficiente para estar sentado à frente da agência. mas eu, não que eu não me sinta competente, só não me sinto à vontade depois do que aconteceu na semana passada, eu acho que seria leviando da minha parte concorrer e aparecer o que eu fiz isso para dar uma rasteira firme, para dar uma rasteira no presidente. E não foi essa a minha intenção. Então, eu acho que o mínimo que eu posso fazer e ter de decência aqui é abrir mão de qualquer votação em meu nome. então, eu não sou candidato a presidente da agência. Eu queria encerrar dessa forma, presidente. Parabéns pelas palavras mais uma vez, pela coerência, pela decência sempre em suas palavras. Não nos admira, delegado Fernando Moraes, conselheiro da Getransp. Passar a palavra para o deputado Brasão. Presidente, eu vou comentar um gancho para ele, uma pergunta a ele aqui. Fernando, quando vocês estão lá em reunião, como você falou, 75 comissionados naquele que tem direito, vocês não fazem reunião, não sabem a estrutura, como é que funciona, para que possa ser distribuído? A gente sabe, a gente cobra. Na última reunião, por exemplo, eu tenho um documento aqui, feito já há um mês e pouco atrás, cobrando do presidente, falando para ele que eu estou com os processos parados na agência, como presidente, ele encaminhou para o órgão técnico, que é a Catra, o presidente está até aqui, o Édipo, está até aqui, e na última reunião, eu perguntei sobre isso, eu falei, vem cá, essa CI que eu encaminhei para o senhor presidente, reclamando aqui dos processos parados da Catra, não, já encaminhei para a Catra, a Catra já respondeu. Aí eu falei, mas a resposta da Catra para mim não é suficiente. Dizer que está sem tempo, que não tem gente suficiente, para mim não é. essa resposta para mim é insuficiente, eu quero não dar prática e saber o que vai acontecer. Se o senhor vai pegar desses nomeados, vai pegar algum, vai trocar, vai botar técnico, vai botar engenheiro lá para que os processos andem, porque não são só os meus que estão parados. Então a resposta da Catra me foi insuficiente e na própria reunião, estão os conselheiros aqui de testemunha, eu virei para o presidente da Catra e falei, o senhor já comunicou isso ao presidente? Não, não, já foi algo de comunicação o presidente, ele está ciente, o presidente que eu falo, o Murilo, já comuniquei a ele, ele está ciente e isso assim, se seguiu várias vezes essas comunicações. Essas cobranças não foram feitas aqui, essas cobranças já vêm de longa data. E, desde já, deixando também a palavra com vossa excelência, que seria o próximo... Obrigado. Deputado, a estrutura de funcionamento da agência são 100 cargos de comissão, porque a gente não tem funcionário efetivo, acho que tem um ou dois só, de um antigo concurso da ASEP. ASEP, obrigado. Da ASEP. Então, todos são um cargo em comissão. Em cada gabinete tem cinco, então são cinco vezes 5, 25, e os outros 75 distribuídos pela toda a estrutura da agência. Então, esse é um defeito de fabricação que a gente precisa corrigir. E o concurso, autorizado pelo governador em boa hora, depois de uma luta grande por causa da recuperação fiscal, conseguiu aprovar, mediante uma excepcionalidade, para que a gente possa ter funcionários efetivos e não fique nessa dependência só de cargos nomeados. Bom, presidente, tenho a honra de estar aqui, de compartilhar com vocês. Quero me colocar à disposição dessa comissão. Eu acho que temos muito o que tratar. Acho que tem questões que a gente precisa trazer ao conhecimento de vossas excelências sobre as dificuldades, os desafios postos, quais são os entraves, o que a gente precisa aperfeiçoar da legislação, inclusive, porque, para que a gente fique claro, a gente paga um preço, eu disse isso da vez passada, do pioneirismo. O Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro no país a adotar esse modelo de concessões. No final, o governo Marcelo Alencar, se não me falha a memória, e instituiu a ZEP, que depois originou essas outras, que somos nós aqui, mas com questões que não estavam ainda claras de como seria a nossa vida com esse modelo de concessões, nessa nova perspectiva lá, ano de 1997, também, se não me falha a memória. Então, eu diria que, mais ou menos assim, foi um noivado rápido, o governo licitou as concessões, criou rapidamente, casou logo, criando as agências, mas o casamento é longo e as coisas não estavam tão bem previstas. Então, nós temos que regular contratos, eu vou ser, não vou ser indelicado, mas contratos mal elaborados, mal redigidos, de acordo com a conjuntura, e isso é um processo que não tem sido fácil e tem muito desafio a vencer. Desafio institucional, da própria agência, não devemos nos furtar, mas da própria legislação também. Então, acho que a Lerge tem muito a contribuir no sentido de fazer o aperfeiçoamento dessa legislação para que a gente possa atualizar esses contratos. Lembro que, são 25 anos, o Brasil mudou muito nesse período, ciclos econômicos distintos, crises, etc., só para falar dos aspectos econômicos, mas também dos aspectos sociais. Mudança no comportamento da população, esvaziamento do centro, redução de passageiros, mudanças institucionais tomadas pelo governo federal ou pelo governo municipal ou municipais, alterando a vida dos sistemas. Cito o exemplo da barca, o mais emblemático de todos, presidente, que transportava 100 mil pessoas dia e dois atos, dois atos, um do governo federal e outro do governo municipal do Rio de Janeiro, alteraram profundamente essa situação. Um, o governo federal reduziu, fez o edital de renovação da licitação da ponte, exigindo que ganharia a concorrência quem desse o menor preço. Bingo, ganhou lá a empresa, ótimo, encheu a ponte de carros, tirando passageiros das barcas. E, ao mesmo tempo, então, o prefeito aqui do Rio de Janeiro retirou todos os ônibus da Praça 15, tirando a atratividade da ligação. Resultado, antes da pandemia, os 100 mil passageiros tinham reduzido para 20 mil. Então, vejam como é complexa a nossa vida e fico satisfeito quando vi aqui a comissão de ordem urbana, porque tudo isso de respeito impacta medidas econômicas, sociais, políticas, institucionais, impactam e alteram aquilo combinado. E como é que a gente ajusta isso é um grande desafio e a gente precisa muito do apoio de vocês, da atenção de vocês, para que a gente possa aperfeiçoar esse instrumento essas ferramentas de ajuste desses contratos. Então, eu quero colocar à disposição aqui, porque acho que tem muitas questões, eu citei rapidamente algumas que são mais importantes, mas que dizem respeito a vários temas e que nós tivemos que enfrentar ao longo desse período e que com essa deficiência, e eu falo isso de todos os 25 anos, essa deficiência de pessoal e talvez de mais protagonismo da agência, a gente não tenha sido o êxito que deveria e fazer os ajustes que merecia e que a população tanto espera para que tenha um serviço adequado e com a tarifa justa. Mas, enfim, estou à disposição. Também quero deixar claro a vontade absoluta, não sou candidato, estou aqui para colaborar com o meu trabalho lá de conselheiro, acho que é uma missão muito espinhosa, estou a deixar livre para a escolha, mas quero também dizer, deputado, com todo o carinho e respeito que vocês merecem, eu acho que essa é uma decisão do governador, essa é a praxe, então eu gostaria de deixar à vontade o governador para que o governador exerça o que sempre exerceu, porque eu acho que também esse dever de lealdade, pelo menos, a gente deve, já que fomos indicados por ele e assim tem sido a praxe ao longo dos anos. Eu acho que seria adequado e uma combinação de vossa excelência com ele, acho que ficaria mais elegante. Desculpe a minha intromissão, era isso que eu tinha para dizer, obrigado. Conselheiro, passar a palavra para o conselheiro Charles Batista, mas aqui, mais uma vez, deixando claro o objetivo, a proposta de um exercício é exatamente esse exercício democrático. O conselheiro Fernando Moraes diz que não é seu desejo, assim como vossa excelência também nos traz aqui, que não é o seu desejo imediato, nesse momento, presidir o colegiado. Eu acho que é justamente nesse exercício, deputado Tande, dar elementos ao governador do Estado, fruto do que foi discutido, entabulado aqui nas reuniões, do posicionamento de cada conselheiro para a tomada de decisão dele, deixando claro, a decisão é do governador do Estado, não é desejo nosso, nem nenhum tipo de estratégia nossa de tomar essa frente, até porque não nos cabe, para nós, pouco importa objetivamente quem será o presidente da agência, mas a gente não pode deixar uma ideia inicial de que fizemos a audiência com as agências no intuito de derrubar os presidentes, muito ao contrário, faço aqui, tivemos uma boa impressão do que ouvimos por parte da Genesa, que reconheceu os seus erros, mostrou disposição de querer corrigir os rumos, mas também trouxe conhecimento das deficiências, das falhas no processo regulatório, e eu tenho certeza que vai ser fruto não só do objeto dessa CPI, como resultado final, um melhor processo regulatório, mais célebre, de acordo com o diálogo aqui com a agência, não houve qualquer intuito de querer fazer qualquer alteração na gestão própria, na autonomia da agência, assim como não há qualquer interesse por parte do Legislativo de fazer qualquer mudança, mas fico feliz com a possibilidade de oxigenação, eu pessoalmente fiz uma crítica, a maioria dos colegas, se não todos os colegas concordaram, cinco anos à frente da pasta da agência, com esses problemas, já era tempo de oxigenar, e tenho convicção, esse exercício já vai deixar o governador muito confortável para a tomada de decisão, por exemplo, sabendo aqui da palavra do conselheiro que foi crítico e cortou na própria carne, o conselheiro Fernando Moraes, que não o fez na tentativa de alcançar a presidência, embora seja um nome preparado e reconhecido por todos nós e legítimo para assumir a presidência, mas esse exercício é importante, com a sua palavra, com a palavra do conselheiro Loureiro, fica aqui o nosso entendimento de todos que, por exemplo, os conselheiros mais jovens que assumiram o cargo recentemente poderiam dar esse vigor à própria agência, tanto o conselheiro Charles Batista quanto o conselheiro Conde, que vem de um processo de gestão importante, assumiu várias cadeiras na vida pública e está absolutamente preparado para assumir a missão, assim como o conselheiro Charles Batista também, detentor de mandato eletivo, com vários momentos na sua vida profissional de também ter ali o caráter, a competência técnica para assumir essa missão. Isso vai dar conforto ao nosso governador do Estado, o conselheiro Charles Batista. Gostaria de saudar aqui Vossa Excelência como presidente aqui dessa CPI, os colegas que trabalharam comigo, o deputado Valdo Seaza, o brasão, o meu amigo Daniel Librelon, dizer que, embora não tenha trabalhado na legislatura com o deputado Tandes, com o deputado Delaroli, tenho estado realmente muito satisfeito e honrado com o mandato dos senhores. Saudar aqui o deputado Hugo Leal, o secretário de Estado e os demais conselheiros. Cheguei naquela agência ali, deputado, eu estava como primeiro suplente do PL com 42 mil votos quando surgiu a oportunidade de ir para a G-Transp. Muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim, caramba, você é louco, rapaz. Você indo para ali, você tem que abrir mão, tem que se desvincular de partido político, você perdeu a sua suplência e, de repente, você pode morrer ali politicamente. Eu vou dizer para os senhores que foi uma decisão muito difícil para eu tomar, mas, quando eu conversei com a minha família e resolvi ir para ali, eu fui para ali com muita, muita sede, muito sangue nos olhos para poder fazer um trabalho totalmente diferente ali na agência. Porque eu sempre trabalhei há mais de 15 anos na Polícia Rodoviária Federal, fui oficial das Forças Armadas, sempre trabalhei com fiscalização e sempre trabalhei também com algumas agências, diga-se, de passagem à NTT. E agora, estando no papel de conselheiro da agência, sabendo que cerca de um milhão de pessoas utilizam nossos transportes públicos, eu falei, eu tenho uma oportunidade única de colaborar com a população do nosso Estado. Isso, tendo estado aqui na Lerge, tendo participado da CPI, da Supervia e tudo mais. Cheguei ali na agência, chamei alguns amigos para trabalharem comigo, amigos capacitados, falei com eles assim, vocês estão aqui comigo, a gente tem uma missão para desempenhar. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que, se vocês não trabalharem, eu vou ter que mandar vocês embora e vocês não podem perder a amizade comigo. Eu não vim aqui para morrer politicamente, para me esconder, para descansar, não, eu vim aqui para trabalhar. A gente vai ter que trabalhar todos os dias. Então, até antes de dar continuidade à minha explanação, eu queria agradecer muito aos conselheiros Murilo, que vai ser aí nosso, se eu posso dizer assim, nosso eterno presidente, o conselheiro Vicente Loureiro, ao conselheiro Fernando, porque me receberam muito bem naquela agência, sempre me trataram muito bem, pessoas capacitadas, provavelmente, se talvez não tenha havido um resultado esperado, a gente tem que levar em consideração que eles, pegaram todo esse período de pandemia, o período de recuperação fiscal, então, longe de mim, criticar os colegas. Mas, com eles, aprendi bastante nesse curto período. Cheguei ali, comecei a chamar cada setor da agência para poder entender qual era o problema da agência. Chamei o pessoal da Catra, senta aqui, me fala, é isso, é isso, como é que trabalha, como é que não trabalha, debatia com a minha equipe, chamava o pessoal da Capete, debatia, chamava da CSEX, debatia, chamava os funcionários, queria saber como é que estava a fiscalização na ponta e comecei a entender que, de uma forma não intencional, a agência estava meio que feita para não funcionar. Por quê? Porque como é que pode a gente, com 200 quilômetros de trilhos, a gente ter duas pessoas fiscalizando por dia? E aí, Charles, se a gente colocar mais pessoas fiscalizando por dia? Não, se a gente colocar mais pessoas fiscalizando por dia, a gente vai ter um volume maior de processos entrando e a gente tem que saber se no interior da agência a gente tem essa capacidade de colocar isso para andar, senão a gente vai transformar isso em uma bola de neve e a gente vai ficar enxugando gelo. E aí, hoje, me encontro aqui numa situação um pouco delicada, mas também confortável, porque eu sei para que eu vim aqui, o que eu tenho que fazer aqui e qual o resultado que eu tenho que dar aqui. e eu não poderia nunca chegar aqui e falar assim, ah, eu não estou propício a ser presidente, não, porque eu vim aqui para trabalhar. Então, se o governador quiser contar comigo, se for da vontade do governador, vocês podem saber que eu vou estar lá para poder fazer o melhor possível, sem, é claro, deixar de fazer o que eu tenho feito, que é vir a essa casa, escutar a opinião da população através dos senhores, respeitar todos os funcionários que estão lá na agência, saber se eles realmente estão desempenhando a função deles e quem não está desempenhando a função, se está tendo toda a parada e a logística necessária para poder desempenhar a função e servir essa nossa população do Rio de Janeiro que tem sofrido muito com o transporte público. Está horrível. E hoje, a nossa função como agência é regular e a gente não pode deixar de escutar o que o conselheiro Vicente Loureiro falou, que muitas das vezes os nossos contratos não estão de acordo com aquilo que a gente quer. Os senhores têm noção que o banheiro, por exemplo, do Jardim Oceânico, que é uma área da bairra, eu não vou nem falar do subúrbio, ele é horrível, é um lixo e, quando você vai lá, o banheiro não é responsabilidade do metrô, é responsabilidade do Estado e, muitas das vezes, a gente tem que trazer essa transparência para a população, para a população saber que, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa competência, a gente está agindo. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer a partir de agora é, além de, é claro, nessa junção dos mais novos com os mais experientes, a gente oxigenar, trabalhar, correr atrás, botar aquilo para andar, é a gente trazer mais transparência daquilo que a gente, como agência, pode e não pode fazer, porque, deputado Brasão, pode, às vezes, por exemplo, o senhor achar que eu tenho o poder de mudar a tarifa de tal pedágio, um exemplo, e aquilo ali é uma fórmula matemática que você só tem que jogar e você não pode mexer. Está entendendo? Então, tem coisas que a população precisa saber. Bem, é verdade que nós, como agência, temos que, a partir de agora, dar orgulho para a população do Estado e mostrar, através das nossas atitudes e dos números que nós estamos totalmente empenhados em honrar a confiança do governador de ter nos indicado, a confiança dos deputados de terem sabatinado a gente e aprovado e, principalmente, da população que paga os nossos salários e merece todo o respeito. Então, fica aqui as minhas palavras e fica aqui também a minha gratidão por todos os presentes. Muito obrigado. Parabéns pela disposição, conselheiro Charles Batista, e o empenho em querer trabalhar e dar vigor necessário, oxigenar, modernizar a agência. Tenho a mais absoluta convicção que o V. Exª está preparado, eventualmente, para assumir essa missão, se for o desejo do governador do Estado, assim como vejo com muito bons olhos a presença do conselheiro Cônder também nessa missão de oxigenar, trazer sua experiência de gestão e dar maior vigor à agência tão fundamental para esse serviço relevante no Estado do Rio de Janeiro. Deputado Brazão. Eu sou meio curioso, igual a de aprender, igual a você. A gente pergunta, e, curiosidade, minha esposa falou que é sinônimo de inteligência. Eu tenho que aprender contigo. Olha só, como você falou do transporte, as coisas têm que acontecer, mas só acontece a partir do momento que o governo põe a mão e injete. Sem dinheiro, a gente não faz nada. Não adianta você estar aí, operando, sem um corpo técnico, funcionando, como você falou, não é não, Fernando? Sem ter estrutura para dar. Certo? Por isso que eu, graças a Deus, eu quero ficar sempre no legislativo, sempre fiscalizar, porque gestão é muito difícil. Certo? Se não tiver apoio do executivo, não adianta. É igual a nossa casa. Se a gente não estiver lá reformando, ajeitando as coisinhas, deixando estragar, estragar, quando vai vir lá no final, não tem jeito. E o que está acontecendo no nosso país, no nosso Estado, foi isso. Foi um dileixo, não é não, presidente, de vários anos, e hoje nós não podemos cobrar a vocês, nem o secretário, uma coisa de imediatismo, que o tempo da ferida, quando se dá um corte, demora mais tempo para curar do que naquele momento. Cortou é fração de segundo. Agora, para curar ele, é anos. Então, nós temos aqui a CPI ter consciência na hora de cobrar dos gestores que estão, porque daqui a pouco não vai ter secretário, daqui a pouco não vai ter vocês lá. Como trabalhar, porque a partir do momento que não há uma parceria e um respeito e que o governo coloque dinheiro para andar, sem dinheiro, não funciona. O nosso secretário de transporte, eu não estou aqui, eu sou até o contrário, sou concorrente do irmão dele. E o outro irmão também, meu irmão, é concorrente dele. Não estou aqui para defender nenhum secretário. Certo? Mas eu também estou aqui para que o governo trabalhe junto, que dê condições. O governador tem que dar condições para que não haja aquele negócio, ah, o cara não fez, assumiu e não fez. Não fez por quê? Porque o governo não apoiou? Porque o governo não deu tinta, que não adianta dar caneta sem tinta. Obrigado aí. Só uma parte aqui, deputado. Que boas essas palavras do senhor. Conselheiro Charles. Sou realmente um grande admirador do senhor. Esses dias, a tia Ju fez um discurso e me elogiando, embora eu soubesse que não estava fazendo mais do que a minha obrigação, deu mesmo depois de eleito conselheiro eu estar ali tramitando sempre na casa conversando com os deputados. É justamente para isso, para poder trazer essa transparência do que nós estamos fazendo e das nossas necessidades. Então, a gente conta muito com os senhores de que se a gente chegar a um limite que realmente precise dessa interferência do governo, que provavelmente vai precisar que os senhores nos ajudem a conseguir para dar um bom andamento ao nosso trabalho. antes de passar a palavra para o conselheiro Konder destacar a presença do nosso deputado Lobac, que está aqui conosco, que está ali fora. Muita honra, meu irmão. Seja muito bem-vindo à sua casa e também ao vereador Amós Laurindo do município de Teresópolis, que tem acompanhado todos os dias o trabalho aqui das nossas sessões. Então, fazendo, honrando aí os votos e fazendo o trabalho que o vereador tem que fazer de acompanhar o que está acontecendo naquilo que diz respeito ao cidadão e fazendo juiz aos seus votos e representando muito bem a cidade de Teresópolis e a região serrana. Seja sempre muito bem-vindo. Meu amigo, meu irmão, deputado, o conselheiro Konder. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, presidente, excelentíssimo deputado Rodrigo Amorim, deputado Librelon, nosso querido deputado Della Role, deputado Val, deputado Brazão, nosso querido deputado Tande, que tem aqui mostrado sua sabedoria no direito regulatório aqui para essa comissão, nossos queridos conselheiros Fernando, Vicente, Charles, secretário Hugo Leal, Rafael, presidente da Genesa, qual saldo todos os conselheiros. Eu acho que essa comissão tem dado, presidente, a contribuição muito importante para a população, para o Estado do Rio e, consequentemente, para as agências. Acho que, quando a gente faz esse debate mais aprofundado, dessa aproximação do Parlamento com as agências, no entendimento do que é a atuação das agências, qual é o papel de cada agência, e da gente poder discutir alguns detalhes que, muitas vezes, obviamente, não chegam ao Parlamento, muito menos à população, que é o dever regulatório, o dever de fiscalização. Então, acho que aqui esses ajustes dessa oportunidade desse debate, que, em alguns momentos, se torna desagradável pelo fato, obviamente, de haver pequenos confrontos, mas nada, e eu tenho certeza aqui, conhecendo bem o senhor, que não é nada pessoal. Então, gostaria primeiro de registrar aqui como fui recebido pelo presidente Murilo. Acho que tanto eu quanto o conselheiro Charles fomos recebidos de maneira muito respeitosa, cordial, atenciosa a todo momento. Obviamente, a gente trouxe, claro, os nossos pleitos. Na primeira semana, logo, fui com o conselheiro Charles visitar a agência reguladora de São Paulo, que acho que é, sem dúvida nenhuma, um espelho importante para o país, que é importante que, inclusive, essa CPI conheça a forma de atuação, que é um modelo diferente do modelo do Estado do Rio de Janeiro, onde os conselheiros são nomeados, mas já para papéis específicos, um como diretor administrativo financeiro, outro como presidente, ele já é, quando é nomeado pelo governador, ele já é nomeado com uma função específica, e isso acho que permite com que a agência lá possa ter mais clareza nas suas funções. E, obviamente, de lá a gente veio com algumas ideias, acho que a agência, ela pode ter um papel de mais proximidade com a população, em específico, o presidente falou aqui muito da questão da ouvidoria, acho que a ouvidoria tem um papel determinante para a agência, que é essa proximidade, e acho que a gente ainda tem um canal pouco digital e que isso poderia facilitar a agência. A questão da fiscalização, que no Estado de São Paulo que a gente viu e em algumas outras agências, ela é terceirizada por empresas, então isso, quer dizer, aumenta a capacidade de fiscalização, enquanto aqui a gente ainda depende muito de funcionários, ex-funcionários, enfim, de convênio que a gente tem com o Detro, com a Rio Trilhos, enfim, então trazendo toda uma dificuldade para essa fiscalização, acho que a importância da agilidade, sim, que essa comissão registra aqui no julgamento dos processos, há processos que são muito simples de resolução, então eu tenho defendido lá junto aos conselheiros que a gente crie, de fato, o plenário virtual, como é no TJ, como já tem no TCE, quer dizer, nas questões menores que são debates mais simples, que seja lançado num possível plenário virtual para a gente dar agilidade nesses julgamentos, obviamente uma agência um pouco mais digital também, de que a gente tem recursos, tem capacidade, pode fazer isso, e acho que um debate que essa comissão também vai precisar enfrentar, e obviamente em conjunto com as agências, em especial quando chegar na questão dos transportes, que é a questão da segurança pública, em especial na supervia, que é uma questão fundamental para a população, hoje a gente sabe, os senhores são conhecedores, o presidente tem a sua atuação grande na questão do tema da segurança pública, esse é um tema que precisa ser debatido, de reforço, obviamente, nas ferrovias, no sentido de, na ferrovia como um todo, nas estações, na questão da segurança pública, temos aí o nosso conselheiro Fernando, que é profundo conhecedor também desse assunto, obviamente com toda a experiência que ele traz do DER, numa central de controle e comando, que ele instalou lá e falou aqui um pouquinho para a gente, então acho que isso pode ser espelhado no DETRO, desculpa, no DETRO, e que isso pode ser espelhado na agência, então, parabenizo essa comissão pelo trabalho já de ajustamento, porque isso é motivo de motivação dos demais conselheiros, não tenho dúvida nenhuma que o conselheiro e o presidente Murilo vai se somar a isso conosco, tenho certeza da experiência dele também será muito importante, então, fico feliz de a gente poder estar aqui tendo o apoio de vossas excelências, no sentido da gente melhorar um serviço de fiscalização e regulação que é tão importante para a população. Quanto à questão da presidência, ressaltando que, obviamente, é uma nomeação do governador, eu não tive orientação nenhuma nesse sentido dele, mas também não tenho pretensão no sentido de presidir a agência, portanto, acho que essa oxigenação, sim, ela é importante, seja temporariamente, talvez, desde até essa comissão, possa votar no sentido de, no futuro, se possa, como se discutiu a questão da possibilidade de impeachment, mas que se possa também ter esse rodízio na presidência. Perfeito. Saudar a presença do nobre deputado Fred Pacheco, muito nos honra a sua presença aqui, seja muito bem-vindo. Agradeço a palavra dos conselheiros, mas creio que, se assim os colegas entenderem, as palavras nos acrescentam muito para que a gente possa, fruto de uma ata de audiência, conseguir revelar, transparecer ao governador, em primeiro lugar, aqui a boa vontade, a bonomia, mais uma vez, destacando a boa conduta do presidente Murilo, no sentido de renunciar nesse momento, interromper esse longo período de gestão, oxigenando, assim, democraticamente, a gestão do órgão. Tenho a mais absoluta convicção que a sua experiência vai contribuir nesse novo momento como conselheiro, através da sua experiência. Parabenizo a palavra de todos os conselheiros aqui, a do delegado Fernando Moraes pela forma objetiva, pela integridade que cortou na própria carne, revelando problemas internos da gestão, mas se colocando com toda a sua experiência sempre à disposição do amplo trabalho que tem. Ao conselheiro Vicente Loureiro também, pela forma objetiva com que coloca as questões relacionadas à gestão e, sobretudo, o bom entendimento sobre tudo que diz respeito aos aspectos jurídicos dos contratos de concessão. Ao conselheiro Charles Batista pelo vigor de sempre, por ter a coragem de colocar o seu nome para uma eventual direção do colegiado e ao conselheiro Konder também, pela sobriedade das palavras. Tenho a mais absoluta convicção que esse intuito nosso aqui é dar o maior conforto ao governador na tomada de decisão e subsidiar, já que foi palavra de todos os conselheiros aqui, o entendimento pela necessidade de oxigenar periodicamente o órgão que possa ser fruto dessa CPI também. Conversava aqui com o deputado Librelon nosso relator que possa ser inclusive fruto dessa CPI eventual modificação na legislação para que a gente possa amparar e dar os critérios de rodízio de dar uma votação interna que possa levar ainda que seja sob forma de lista para o governador assim como acontece em outras entidades que tem autonomia financeira ou independência financeira para que o governador possa embasar a sua decisão mas tenho convicção com que esse exercício democrático ocorreu aqui vai propiciar uma tomada de decisão do governador e o que a gente pretende ao final é em primeiro lugar afastar mais uma vez dizendo de forma clara e objetiva qualquer intuito dessa casa ou desta comissão seja de qual deputado for em querer se insurgir contra a presidência de qualquer agência ao contrário a gente quer colaborar como bem destacou aqui os conselheiros que nos antecederam e mais do que isso dar todo o respaldo para que o governador possa exercer o seu poder que é dele mas que possa tomar a decisão agindo em comunhão com o legislativo com o executivo com a agência e que a gente possa oferecer para a população um serviço de melhor qualidade então agradeço a presença dos conselheiros lida e faz parte agora do hall de documentos dessa CPI peço permissão de todos aqui para que a gente possa ouvir o nosso secretário de estado deputado Hugo Leal secretário de estado e que a gente possa obviamente referir-se deputado Hugo Leal sei da sua agenda mas fazer aqui um apanhado do que aconteceu nessa primeira rodada de oitivas com a oitiva da presidente da empresa concessionária nós tivemos aqui alguns relatos primeiro de clientes de consumidores a gente tem um exemplo aqui de um proprietário de posto que está quanto tempo o senhor está aguardando que o seu posto seja ligado há quanto tempo 25 anos aguardando a ligação do gás e GNV no seu posto sendo certo que os postos vizinhos já tem o gás já é uma área que há rede e esse drama a gente tem encontrado em vários locais com uma justificativa simplesmente de que não há suporte técnico e muitos desses postos como bem disse deputado Tandes foram solicitados após então é uma necessidade dessa CPI enfrentar essa questão dos postos combustível GNV há uma questão ali do desligamento desses postos como a Genersa pode criar normativas como pode contribuir e também a predisposição da empresa em melhorar esse serviço além disso temos relatos aqui da questão da vistoria do gás domiciliar algumas empresas que fazem essa vistoria também foi trazida a comissão o relato de que em muitas oportunidades é vendido um serviço por parte dessas empresas que deveriam apenas fazer a vistoria e esse serviço são empresas que são credenciadas pela concessionária portanto em que a gente use inclusive a teoria da aparência a teoria do direito da aparência é a própria concessionária que está ali na ponta é um outro dilema foi revelado também em alguns debates aqui a necessidade de ampliação da rede a gente viu de forma muito clara e objetiva que há uma mancha sobre a cidade do Rio de Janeiro é a região metropolitana o que é de certa forma natural mas há um vazio por todo o interior do estado e o dilema o deputado Tiago Rangel presidente da comissão de Minas e Energia representante do interior do estado assim como outros deputados aqui deputado Tange deputado Della Rolly que representam com mais ênfase o interior do estado revelam um drama para o qual a gente sabe que é um insumo fundamental é um insumo de desenvolvimento econômico e a gente percebe um drama sobretudo do interior região norte noroeste fluminense região dos lagos vivendo o desafio de ter o serviço de gás entregue um serviço de monopólio um serviço concessionário há aqui algumas divergências e algumas inquietações sobre essa nova modelagem de levar o gás transportado por caminhão e existe ali a gente precisa ainda desmistificar todo esse trabalho porque a empresa concessionária ela revende para algumas distribuidoras e a gente precisa entender como se dá isso porque há relatos inclusive de um monopólio do monopólio uma cartelização desse serviço para o interior do estado que também precisa ser apurado além é claro de entender os dilemas que a gente tem vivido e tem sido motivo de abordagem não só a CPI mas aos nossos mandatos individuais no que diz respeito por exemplo a dificuldade de indústrias se fixarem no Rio de Janeiro por conta da ausência desse insumo energético vital e a gente sabe que é um serviço concessionário que está com prazo muito exíguo de findar-se então é necessário também compreender por parte do governo do estado qual a perspectiva a como está essa relação hoje com o poder executivo da empresa concessionária e em que essa CPI pode contribuir de qual forma pode contribuir para ser mais um agente nessa intermediação das relações não só com o poder concedente com o poder concessionário com a agência que deve ter o seu papel otimizado mas sobretudo com o cidadão com o usuário na ponta e com o empreendedor que quer fixar o seu negócio indispensável e esse gesto é indispensável para o desenvolvimento do estado que é o que tanto perseguimos então muito nos honra como disse mais uma vez ter sua presença não só como secretário de estado mas sobretudo a sua experiência como gestor e sobretudo no seu mandato de deputado federal que muitas vezes participou dessas discussões na Câmara Federal então passar a palavra a vossa excelência cumprimentando mais uma vez e na sequência abrir palavra para os demais deputados conselheiros que queiram interagir sendo certo que é absoluta convicção que isso vai contribuir muito para o engrandecimento do nosso relatório e para o entendimento do serviço de gás no Rio de Janeiro bom dia presidente deputado Rodrigo Murim bom dia ao relator Librelon deputado Librelon deputado Delaroli deputado Valdo Seaza deputado Brasão deputado Fred Pacheco e deputado Tande Vieira cumprimentar também os conselheiros da Getransp na figura do caríssimo amigo Fernando Moraes e a Genes e a Genes aqui na figura do delegado deputado Rafael Menezes presidente eu acho que o importante aqui e é muito importante que essa assembleia eu valorizo isso muito passei por essa assembleia há quase 20 anos atrás e tenho muito orgulho de ter atuado nessa assembleia legislativa e eu estou cumprindo o meu quinto mandato como deputado federal em Brasília e não fosse assim eu não não teria outro entendimento com relação a esse trabalho que a CPI está desenvolvendo porque eu sou uma pessoa que vem do legislativo e sei qual é o papel que o legislativo pode ter na condução na transparência e obviamente jogar luzes a questões que o governo que auxiliem o governo a poder entender a poder clarificar conceitos então por isso eu quero valorizar aqui o trabalho que vossas excelências estão fazendo e fazer aqui dividir um tema aqui com vossas excelências porque aqui me parece que é uma CPI de serviços regulados e me parece também que havia intenção de fazer discussão o debate da energia elétrica eu sugiro que esse debate possa ser feito posteriormente mesmo que o estado não seja o órgão regulador porque a regulação é pela Léo nós não podemos abrir mão aqui senhor presidente de fazer esse debate com relação a questão da energia elétrica ou seja por que eu falo isso porque nós também teremos uma oportunidade uma janela de oportunidade depois falo do gás com relação a questão da matriz da energia elétrica que é tão quão importante para o nosso estado para o crescimento do nosso estado e nós temos duas concessionárias aqui nós temos na região metropolitana a Light que está um processo dificultoso inclusive recuperação judicial e temos a Enel que atua principalmente no interior e a Energiza que só está no município de Nova Friburgo tenho certeza que se nós fossemos levantar que as demandas seriam inúmeras demandas porque assim quando o governador Cláudio Castro cria a Secretaria de Energia eu procurei dar ênfase a esse trabalho a estabelecer uma linha direta de diálogo com a ANEL e com o Ministério das Minas e Energia exatamente porque nós estamos em fase de avaliação no cenário nacional para a prorrogação ou nova licitação dessas concessões de energia elétrica que não seja nesse momento mas que em ter uma oportunidade gostaria de voltar até mesmo dentro da competência aqui dessa CPI de ouvir as novas perspectivas que tem dessas concessões atuais de energia elétrica então não gostaria de passar por aqui sem deixar esse registro e o trabalho que nós estamos fazendo a Secretaria de Energia e o Governo do Estado atuando para e passo eu retorno a Brasília hoje novamente exatamente porque tem uma reunião lá no Ministério das Minas e Energia com a preocupação que nós temos com essa possibilidade da prorrogação ou possibilidade de extensão com as duas concessionárias aqui e o nosso sofrimento é o mais absoluto possível e também nós temos feito um trabalho desde que entrei na Secretaria por pedido do Governador Cláudio Castro tem aprimorado os nossos mecanismos de fiscalização também interno e há e agora em crescimento há em discussão um convênio da Agenersa com a ANEL para que a Agenersa também que assim como há em outros estados a Agenersa possa efetivamente atuar como um poder fiscalizatório não só como alguns contratos estão tendo uma visão unista só da visão da ANEL porque o que eu costumo dizer a ANEL controla mais de 80 distribuidoras de energia fora as geradoras fora os parques geradores fora os parques transmissores ainda coordena 80 distribuidores de energia não há possibilidade e ela por exemplo aqui no Rio de Janeiro não há um escritório responsável pela fiscalização da ANEL então todas as informações são geradas exclusivamente pelas distribuidoras eu tenho feito um trabalho lá em Brasília exatamente para a gente poder ampliar ainda mais o poder e a participação dos estados porque é onde é prestado o serviço os municípios onde são prestados o serviço se na renovação na perspectiva não for ouvido o estado ou seja de que valeu você fazer um debate ter uma uma concessão de 30 anos no estado do Rio de Janeiro se você não vai ter oportunidade de discutir nos próximos 30 anos e essa é a janela de oportunidade que nós temos até o ano de 2026 então esse trabalho aqui e aí os senhores aí também que tem boas conexões com deputados federais esse trabalho está eu diria que esse momento está propício para que a gente possa discutir e essa e esse papel e essa CPI pode fazer esse trabalho também a gente pode discutir e dizer quais são as diretrizes quais são os elementos quais são os instrumentos que o parlamento estadual possa utilizar para poder em sintonia com o parlamento federal cuidar atentamente para essa oportunidade essa janela de oportunidade que é a renovação ou a nova licitação dessas concessões então só deixo esse registro aqui faço registro porque eu entendo o importante para demonstração desse esforço dessa CPI e eu repito investimento desse parlamento nesse quesito fiscalização é fundamental passo agora para a questão do contrato de gás qual é a diferença da concessão de uma regulação de um contrato de gás para uma concessão da energia elétrica todo o poder todo o processo regulatório da energia elétrica é instrumento federal poder público federal ou seja desde a geração das usinas da transmissão até a chegada nas centrais é responsabilidade do governo federal e depois nas distribuições na distribuição e na comercialização também no gás é diferente a legislação o legislador e o poder constituinte estabeleceu que na matéria de gás o gás canalizado o processo da produção e o transporte da produção da UPGN da unidade de processamento de gás natural até os estados é de regulação federal ou seja quem controla quem fiscaliza chama-se agência nacional de petróleo então ela que faz avaliação de onde sai do poço de gás natural ou da importação do GNL até a chegada nas distribuidoras a distribuição a expansão do mercado isso é responsabilidade dos estados por isso nós temos as agências reguladoras estaduais aqui no caso a Genesa que controla a questão do saneamento e a questão do gás natural então essa é a lógica que nós temos aqui no estado do Rio uma agência que cuida com foco nessa questão do gás natural e aí tem um outro fator que é muito importante aqui para os senhores saibam o gás natural no Brasil só há dois estados que tem hoje quer dizer agora um terceiro mas só dois até então dois estados tinham uma concessão privada quis o estado do Rio de Janeiro fazer a opção em 1997 em julho de 1997 assinar um contrato e passar a concessão que era pública para uma concessão para uma concessionária e a SEG e a SEG Rio e para uma ação de controle privado e o estado de São Paulo somente esses dois estados hoje tem concessões privadas e por isso tem essa discussão essa discussão do mercado mercado regulador passa muito pelo que está acontecendo nos dois estados e aí e agora os senhores aqui não por acaso essa CPI eu acho que vem um bom momento porque agora é o momento que nós temos que tomar uma decisão o estado tem que tomar uma decisão o poder concedente é óbvio na figura do governador Cláudio Castro figura do governador do estado ele tem que ser auxiliado para poder entender quais serão as perspectivas que nós temos quais são os elementos que nós temos para tomar essa decisão e não é uma decisão simples de eu gosto ou não gosto é uma decisão que permeia uma série de equações inclusive econômico-financeiras e equações de prestação de serviço e é isso que nós vamos enfrentar agora é isso que nós estamos enfrentando agora qual o fator que eu considero preponderante nesse trabalho que a Genesa tem feito nesse esforço que a Genesa tem feito especialmente aqui com a as duas concessionárias a SEG e a SEG Rio o trabalho é não é só um trabalho da fiscalização do dia a dia daquela fiscalização das informações mas sim uma avaliação pretérita também o que aconteceu ao longo desses 24 anos 20 são 25 anos que ela está aqui para poder saber o que foi feito e o que deixou de ser feito isso entra em uma equação dentro do processo macroeconômico de valores que foram investidos ou valores que deixaram de ser investidos e não haverá outro Estado neste momento que tenha a condição que o Rio de Janeiro tem hoje de tomar essa decisão de decisão de entender o seguinte primeiramente o que foi feito ao longo desses 25 anos o que deixou de ser feito o que valorizou quanto que foi de patrimônio que foi investido no Estado e o que o Estado vai ter que indenizar a atual concessionária dos valores que ela investiu da ampliação isso todo isso tem que estar no que chama-se no mercado hoje diligência prévia sem esse documento de uma diligência prévia aí serve para concessões públicas em todos os seus segmentos você não vai conseguir fazer uma valoração desse espaço e aí eu falava isso na semana passada aqui com muito orgulho também com muita satisfação participei da comissão de orçamento presida pelo deputado André Correia é orçamento tributação falamos desse ele falava do novo mercado de gás nós fomos lá para discutir o novo mercado de gás e realmente aí eu coloco esse ingrediente aqui do novo mercado de gás que é um fator que pode diferenciar ou pode melhorar ou pode atrapalhar as condições que nós temos aqui pode influenciar diretamente no que o processo regulatório e pode diferenciar no que mercado que nós queremos mais a frente o novo mercado de gás a lei 14.134 autoriza a entrada de novos de um mercado mercado livre autoriza o alto produtor o alto importador de trazer abrir novos novos mercados de gás porém nós aqui o estado do Rio e o caso do estado de São Paulo temos uma vertente nós temos uma concessão e a concessão ela é absoluta no universo do universo territorial como que você convive com o mercado aberto e tendo uma concessão já previamente definida como como você cria um outro ambiente especialmente para as grandes para as grandes para os grandes fornecimentos termoelétrico por exemplo busca o mercado o mercado amplo busca o mercado livre ela compra inclusive com valores muito mais baratos porque a hegemonia ou a concessão permite a concessionária estabelecer uma regra um alinhamento de preços que é a lógica dela para a produção para poder receber eu não vou entrar nesse detalhe mas eu só estou passando esses pontos para as vossas para as excelências para entender em que momento estamos do processo de concessão do gás natural ou seja o que nós queremos desse mercado aí eu eu trago aqui uma informação que eu acho que é fundamental nesse processo nessa avaliação que os senhores estão fazendo nessas oitivas dizer também qual é o tamanho do mercado do gás natural aqui no estado do Rio de Janeiro é assim duas coisas que nos preocupam muito primeiro o tamanho desse mercado de gás se você comparar por exemplo com o Espírito Santo o Espírito Santo acabou de fazer uma concessão do seu mercado de gás que era uma empresa pública e foi comprada teve uma participação da iniciativa privada e a Energiza que é inclusive uma empresa de energia fez aquisição para poder aproveitar a expansão do mercado os novos mercados e tudo mais o nosso mercado é um mercado que é visto pelo mundo todo o nosso mercado o mercado do Rio de Janeiro é um mercado de grande é um mercado muito grande é um mercado em expansão até porque nós temos muitas rotas de gás natural muitas não pelo menos três rota 3 rota 4 e rota 5 que vão que vão trazer gás natural para a nossa costa e que nós vamos ficar olhando esse gás indo embora para o Nordeste que a gente não vai ocupar todo esse gás mas nós temos a obrigação enquanto Estado de criar o melhor ambiente regulatório o melhor ambiente de avaliação ou seja de investimento para atrair esse mercado porque nós temos aqui a produção então seria uma incoerência do nosso Estado a gente não não agir nesse sentido aí quando você vê a dimensão desse mercado hoje o mercado aqui de gás natural do Rio de Janeiro são mais de 10 milhões e 400 mil metros cubos dia isso quando as térmicas estão funcionando as térmicas nós temos seis térmicas aqui as térmicas que demandam um volume muito maior mas só nas térmicas nas seis térmicas em média 3 milhões e 700 mil metros cubos dia quando as térmicas estão em plena operação aí você imagina assim qual é o segundo mercado desse gás aqui no Rio de Janeiro o senhor sabe qual é o segundo mercado depois das térmicas tem só seis térmicas com 3 milhões e 700 mil GNV GNV é o segundo mercado são 3 milhões e 300 metros cubos dia vocês estão entendendo a dimensão do que que significa falando de mercado falando de uma concessionária da exploração é isso que nós temos que jogar a luz e atender para que perspectiva nós queremos nós tínhamos há 20 anos atrás 140 postos de combustível como foi o caso que o senhor trouxe aqui hoje são 756 postos que possuem o GNV e o estado do Rio de Janeiro é o maior estado do país ou seja está em primeiro lugar em GNV é praticamente um dos únicos que tem essa modalidade e é um ativo importantíssimo no nosso estado caberia talvez uma regulação ou um processo licitatório específico para o mercado desse eu estou trazendo luz aqui eu não estou trazendo com a posição da secretaria eu estou trazendo luz para fazer com que os elementos que vossas excelências cooptarem e buscarem vão fazer que a gente pare e pense porque isso aqui não é uma decisão exclusivamente de uma pessoa é de um conjunto de forças para poder saber que tipo de mercado nós queremos no mercado industrial quanto que cabe no mercado industrial quantas outras empresas poderão ser poderão adivir vir para o Rio de Janeiro nessa oferta desse gás é importante por exemplo quantos quantos usuários nós temos na domiciliares o Rio de Janeiro hoje atendido por gás natural atendido pelo gás canalizado nós temos 1 milhão e 34 mil usuários domicílios atendidos mas nós não temos só 1 milhão e 34 mil nós temos se nós temos partindo do princípio nós temos 17 milhões de habitantes nós temos pelo menos vamos botar aí 7 milhões 8 milhões 7 milhões de lares para serem atendidos ou seja olha o tamanho eu não estou fazendo só críticas expansão a questão a própria questão industrial ou seja nós estamos num momento muito propício de avaliar com cuidado para não tomar decisões precipitadas para a inserção desse novo mercado para a inserção dessa nova lei do gás e com muito cuidado porque nós temos aqui repito como foi São Paulo e o caso do Rio de Janeiro uma concessionária que venceu um processo e nós temos que ter muito cuidado muita atenção para não ferir para não atropelar um contrato já previamente estabelecido gostando ou não gostando do contrato nós teremos que conviver com ele quais são as formas de convivência e como é que se dá isso sem que a gente suprima sem que a gente iniba o crescimento do Estado o desafio maior que nós temos é esse mas é importante presidente Romorim eu vou encerrando aqui a minha participação mas o importante é esse o prazo que nós temos ainda está ele vai vencer o contrato vence em 21 de julho de 2027 mas a concessionária tem até o ano que vem julho do ano que vem para dizer se vai ficar ou não vai ficar por força de lei 36 meses antes do encerramento do contrato ela pode manifestar a sua intenção tem previsão legal de prorrogação tem previsão legal tem previsão contratual também se ela deseja ou não mas não é simplesmente dizer assim eu desejo o que que ela entende o que que ela vislumbra para uma prospecção para um ambiente de mais 30 anos é uma decisão extremamente grave importante e aí me permito aqui avançar um pouco mais nesse tema e aí a instrumentalização das agências reguladoras seja de trânsito da Genesa com capacitação de ativos próprios ou seja de pessoal próprio com capacidade com conhecimento vai ser cada dia mais importante cada dia fundamental não pode ser no achismo não pode ser às vezes no intuito as pessoas vão é importante que haja essa disposição a liberação mas nós temos a situação da regulação no país se consolidando agora está começando a se consolidar agora ela está começando a tomar contos eu falo isso pela experiência adquirida ao longo de anos lá na Câmara dos Deputados a NTT a ANTAC a ANAC a ANATEL até mesmo a ANEL todas elas que aos poucos vão passando por esse processo de consolidação e aqui no Estado do Rio já não pode ser diferente nós somos protagonistas nessa questão do gás natural e isso não é não é simplesmente assim que não dá para chegar comparar com os outros Estados nós temos um protagonismo natural até porque nós temos fizemos uma escolha isso há quase 30 anos atrás e esta esta estou falando desse momento até o ano que vem é um momento de decisão e um momento que essa assembleia que a participação dos senhores de todos da Genés de todas as pessoas que querem o bem do Rio que querem o desenvolvimento que possam passar aqui não é uma manifestação um discurso contra ou a favor da simplesmente da concessionária é a manifestação própria deixando claro dando luzes efetivamente as oportunidades que nós estamos tendo a oportunidade que nós estamos tendo essa é a lógica esse é o intuito que eu venho aqui colocar à disposição dos senhores manifestar e me colocar à disposição até porque não só como como secretário mas como deputado como deputado federal ou seja o que a gente tem visto no cenário no cenário nacional o que a gente tem visto dentro do mercado isso é importante e eu tenho certeza absoluta absoluta que aqui com o conhecimento que os senhores têm com as relações que têm políticas vão também oferecer sugestões para esse momento de decisão do estado de janeiro então interrompo aqui a minha fala presidente me colocando mais uma vez à disposição de vossas excelências secretário deputado guliel primeiro parabenizar pela clareza da fala contribuiu muito e tenho certeza que a colaboração de vossa excelência interação conosco vai contribuir muito para o resultado final dessa CPI pego um gancho no início da sua fala especificamente sobre a questão da energia elétrica de fato no cronograma que foi aprovado dos trabalhos nessa casa o próximo serviço concessionário que nós abordaremos será o da energia elétrica nós já temos conhecimento dessa ausência do convênio que tira forças por óbvio da Genersa que poderia fazer esse papel também fiscalizatório ampliar os braços do estado na fiscalização do fornecimento de energia elétrica que é um outro dilema do Rio de Janeiro é outro fator impeditivo para o desenvolvimento econômico a gente tem relatos que já chegam a essa CPI de indústrias que querem se fixar por exemplo na região de Casimiro de Abreu que é um município que tem todos os motivos para ser um polo industrial no estado do Rio de Janeiro tem riquezas naturais próximo a capital e da zona portuária escoamento de produção fácil pelas rodovias que cortam o município um terreno geográfico amplo plano ou seja tem toda a abundância de todos os requisitos necessários mas não tem ali uma subestação da empresa concessionária que torna incapaz de fixar qualquer indústria naquela localidade então diante disso como a gente vai hoje deliberar aqui o envio de ofícios não só ao governador do estrado no que diz respeito a AG Transp com o pedido de renúncia do presidente e com o relato do que aconteceu aqui também que a gente possa deliberar que o nosso relator possa providenciar de modo a contribuir vossa excelência que tem essa experiência o que essa CPI pode de agora já contribuir para as autoridades federais no sentido de estimular a realização desse convênio seria de bom ao vitre já encaminhar um ofício mesmo sem chegar ao final dos trabalhos mas sinalizando aí eu não sei se é a própria agência ou se é a outra autoridade do governo federal dizendo que já há um entendimento prévio dessa CPI pela necessidade urgente de realização do convênio para ampliação de forças estadual para qual órgão para qual autoridade federal nós já encaminharíamos esse ofício mostrando o nosso entendimento me permite sim isso já tem sido feito esse trabalho já tem sido aprimorado a Genesa acabou de ter uma reunião técnica com quantas pessoas foram três técnicos da agência da Genesa com os agentes da ANEL a gente tem feito monitoramento semanal o importante é que essa que esse convênio possa sair e eu entendo que esse reforço aqui da CPI da Assembleia dizendo da importância da relevância até para reforçar esse trabalho eu espero que até o final do ano cobrando aqui muito da da Genesa e dos técnicos possa estar assinado por que que eu digo a importância endereçado a ANEL então o recurso o ofício seria endereçado a ANEL falando exatamente sobre a finalização desses esforços para a assinatura desse convênio o mais rápido possível deputado relator Daniel Libre bom dia a todos o som o som do o som o relator o som o som se ouve agora sim tá é ao seu secretário leal primeiramente eu quero agradecer pela explanação e trazendo com clareza muitas coisas que até então não chegou até o nosso conhecimento e chega agora pela primeira vez até porque a Naturgi ela chegou com uma explanação trouxe um slide apresentou aqui para os deputados desta comissão e eu mencionei até inclusive com o presidente da Genesa sobre a fala que o secretário teve em uma entrevista sabendo que faltava cinco anos para a renovação do contrato e o próprio secretário usou a fala dizendo que se fosse hoje a concessionária ela não teria esse prestígio de ter essa renovação eu entendo aqui a explanação que o secretário lhe fez diante de tudo aqui que foi relatado mas existe alguma coisa específica que o secretário diante desta gestão tão clara sobre as agências aqui do nosso estado tem a dizer da Naturgi até porque como aqui colocou o nosso presidente são 25 anos à frente de um direito adquirido mas existem direitos sendo obstruídos como aqui tem se não me fala a memória do senhor Antônio é senhor Antônio então o que acontece são 25 anos à frente desse direito e 25 anos eles pedindo esse direito para exercer o seu trabalho e eu queria ouvir melhor do secretário quando na entrevista usou essa fala de não a renovação do contrato da Naturgi para estar à frente há mais 30 anos do nosso estado na sua prestação de serviço deputado Daniel de Brelon relator obviamente numa entrevista a gente expõe as opiniões e como parlamentar a gente não vai nunca deixar de fazer a nossa posição obviamente que a minha posição do ponto de vista pessoal e também parlamentar tem uma e falei isso em outros eventos também sobre as concessões de concessionárias públicas aí no caso do federal rodovias ferrovias já tive eu tenho uma questão de convicção eu tenho um posicionamento já que para mim todas as concessões elas tem que serem renovadas através do processo licitatório isso é uma posição minha como deputado se for fazer o histórico junto ao tribunal de contas da união junto a outros vão ver que esse é o meu histórico então eu não tenho como apagar esse histórico que esse é um posicionamento porém o que cabe aqui não é uma decisão simplesmente uma manifestação eu não posso fazer aqui um discurso ver borrágico aqui e não trazer dados números o que hoje existe falando da situação da Naturg é que nós temos ainda uma posição em aberto de um terceiro tema aditivo que se discute lá na agência na Genese e a quarta revisão tarifária que deveria ter sido encerrada no ano passado e não encerrou então temos pontos em aberto e esses pontos em aberto podem contribuir negativamente para uma avaliação no processo de renovação eu estou juntando pontas eu não estou dizendo aqui não pode prorrogar tem previsão legal tem previsão contratual e tem um fato que é extremamente relevante se há se o Estado opta por um processo de estatório novo e a saída ele terá que indenizar o que a gente chama de base regulatória de ativos essa indenização terá que acontecer então nessa valoração dessa indenização você tem que saber o seguinte é melhor o Estado indenizar cobrar isso na outorga por isso que eu digo não é uma decisão simples a minha manifestação às vezes como parlamentar e como fiz N vezes na tribuna da Câmara faço sim dentro dessa lógica mas por óbvio ela tem que guardar similitude tem que guardar coerência com os efeitos dessa decisão e é isso que o governador tem que ter os instrumentos necessários para saber se você for fazer uma avaliação dos últimos 5 anos dos últimos 10 anos dos investimentos da Naturgi você vai ver que ficaram a quem envolver a expansão do mercado o novo mercado de gás provavelmente você vai ver e falar assim olha essa decisão não é interessante para o Estado fazer a renovação então o Estado tem o poder concedente tem a previsão legal e a previsão contratual da renovação mas também tem a opção de chegar e falar eu vou para um processo licitatório então para que nós possamos chegar a essa decisão em conjunto com a Genésia em conjunto com a Secretaria nós precisamos fazer essa diligência prévia e fazer digo não só uma avaliação só dos postos de ENV a gente tem que avaliar todo o conjunto de prestações de serviços que estão sendo feitas inclusive com relação a tarifa muito bom quero passar rapidamente a palavra para o deputado Tand mas antes passar para o deputado o conselheiro Charles Batista fazer um só um minuto que está com todo o respeito e humildade a essa CPI não sei se a nossa agência ainda vai ser demandada mas se não for porque aqui a gente está com vários setores da agência para a gente poder voltar ao trabalho lá se o senhor puder liberar a gente já está liderando a agência em nome dos colegas conselheiro Charles Batista só estou perguntando o senhor acho que não vou perguntar que os deputados querem fazer algum questionamento para a AG Transp já que o tema central é o gás alguém quer fazer uso da palavra para se dirigir diretamente objetivamente a AG Transp não então agradecer a presença dos conselheiros dizer que nas próximas há um intuito dessa CPI de antecipar em algum momento vai ser objeto de deliberação nosso a questão do transporte talvez com uma oitiva prévia das próprias concessionárias antes de chegarmos ao verdadeiro cerne da questão mas vossas excelências estão convidados sempre para participar e no caso especial quando tratarmos do transporte é indispensável e fundamental a presença de vossas excelências agradecendo mais uma vez e saudando a todos inclusive o presidente agora que deixa o cargo o conselheiro Murilo dizer que há um intuito dessa casa de colaboração com a agência e dando o melhor subsídio deputado o secretário Gugliel é muito feliz na sua fala que o nosso intuito aqui é dar todo o subsídio ao governo do estado para a tomada de decisões então obrigado e dispensar a todos os servidores cumprimentando aqui os gestores as câmaras técnicas e todos os servidores da AG Transp muito obrigado pela presença secretário executivo aqui também estão dispensados e convidar aqui o vereador Amós está presente ainda o vereador Amós acho que ele se retirou se quisesse tomar assento aqui a mesa obrigado pela presença obrigado delegado Fernando obrigado conselheiro Vicente Loureiro meu amigo meu irmão conselheiro Conder e ao conselheiro Charles Batista também a todos os servidores da AG Transp passar a palavra para o deputado especialista em concessões nosso grande expert aqui que tem contribuído muito para os trabalhos da comissão deputado Tand Vieira obrigado presidente cumprimentar novamente o secretário Hugo Leal dizer da minha alegria da minha satisfação de revê-lo e principalmente pela manifestação com tanta clareza com tanto conhecimento do setor eu vou encerrar essa reunião hoje aqui muito alegre percebendo que o senhor realmente está inteirado do assunto dominando o tema e preocupado com esse momento que a gente vive que realmente usando as suas palavras é uma janela de oportunidade que a gente tem nesses próximos anos para tentar expandir esse mercado que realmente é tão importante para o desenvolvimento do nosso estado e eu acho que esse desafio que a gente vive joga uma responsabilidade muito grande nas suas mãos e nas mãos da sua secretaria a gente entende que não é papel da Genersa estipular as metas estratégicas para o desenvolvimento do mercado de gás para o nosso estado a Genersa tem a função de fiscalizar e monitorar o cumprimento daquele contrato e a secretaria estando se preparando para isso para esse momento que a gente vai ter agora ano que vem traz uma satisfação muito grande para a gente porque realmente é a secretaria que tem que dizer o que o próximo concessionário vai ter que fazer nos próximos 30 anos é uma meta universalizar o acesso ao mercado do GNV qualquer posto do Rio de Janeiro que quiser colocar GNV vender GNV vai ter condição de ter acesso a esse produto a gente tem casos hoje que o proprietário do posto quer até fazer o investimento necessário para vender o GNV e não é autorizado a fazer isso então vamos universalizar o acesso ao GNV vamos ampliar a nossa base de consumo das residências vamos aumentar a oferta para os projetos industriais acho que a secretaria conseguindo fazer esse planejamento para os próximos 30 anos vai ser o grande ganho que a gente pode tirar desse processo atual até logo delegado a gente está passando por um momento como o senhor falou realmente o único com essa questão agora dos investimentos do PAC também que foram anunciados na última sexta-feira o Rio vai construir 16 novas plataformas para produção de petróleo e de gás a gente vai ter a construção de novo gasodutos com aumento para a Rota 3 se eu não estiver enganado acho que é isso mesmo a gente vai ter 11 novos gasodutos interligados aqui facilitando essa expansão que a gente tanto sonha e pede aqui nessas últimas reuniões e aí a gente entra nesse grande gargalo que a gente que a gente percebe hoje secretário é essa caixa preta que se diz respeito aos investimentos previstos no contrato de concessão a empresa vem aqui e diz que fez todos os investimentos previstos no contrato a Genessa diz que não foram feitos todos os investimentos o mercado diz que não foram feitos os investimentos o senhor acabou de colocar também que nos últimos 10 anos olhando por alto nem todos os investimentos foram feitos aí a Genessa a Naturgi diz que não fez alguns investimentos porque a Genessa não autorizou aí a Genessa fala que não autorizou porque o terceiro termo aditivo está subjúdice tem uma questão sobre os gasodutos virtuais se contam como investimento se entram no investimento enfim a gente está numa confusão jurídica que a minha sugestão era que a gente passasse a pensar realmente numa nova licitação um novo contrato a partir de 2027 e acho que a gente não devia temer a questão da indenização da Naturgi muitos investimentos foram amortizados já nesses 25 anos e a gente vai ter como o senhor falou a questão da outorga para pagar o que for necessário então só dizer da minha satisfação de perceber sua secretaria tão preocupada já com esse tema e reforçar essa necessidade essa responsabilidade que está nos seus ombros porque a gente tem uma grande oportunidade mas eu acho que só a secretaria tem capacidade de liderar essa questão e até a decisão sobre a prorrogação ou não da concessão obrigado eu desculpa deputado eu assim deputado Tandes não é só minha responsabilidade essa responsabilidade partilhada poder concedente ao governo do estado lá do censo eu vou fornecer das informações que estão tirando pelos técnicos informações da Genesa essa é uma decisão extremamente delicada e importante estou dizendo e não só para o estado do Rio essa decisão está sendo olhada por todo o Brasil e obviamente por parceiros internacionais também que querem saber como é que o estado vai se posicionar com relação a esse processo de concessão diferente da CEDAI desculpa aqui presidente diferente da CEDAI a CEDAI era pública aí privatizou o cenário é outro a avaliação é outra tem agora um processo regulatório já definido essa não essa é o privado concessão para concessão isso tudo tem que ser colocado na equação deputado Tanti vossa excelência que tem também expertise eu vi na primeira fala vossa excelência que é preocupado com o processo regulatório o estudo do processo regulatório sabe muito bem estamos falando a regulação no país aqui tem 20 anos e 20 anos no processo regulatório é muito perio então a nossa preocupação é o cuidado que temos que ter a responsabilidade que temos que ter com o enfrentamento e essa é nítida e eu acho que essa essa CPI aqui pode fornecer informações que são cruciais para essa tomada de decisão algum deputado quer fazer uso da palavra deputado Val deputado Brazão deputado Alain deputado Brazão aqui o nosso secretário deputado com a experiência muito grande no estado não só no estado como Brasília secretário e o que que ela realmente maturja hoje o que que ela ela tem um cronograma que vai entregar até o térmico porque ela pode muito bem cruzar os braços deixar e só valorizou a empresa não é latante lembra presidente quanto a empresa investiu e quanto hoje ela vale certo então tem muitos que aproveito aproveito para se valorizar e depois usa e usa e abusa então nós estamos aqui para ver através do nosso do governo do senhor que há o que se vai ver uma punição ou se não vai uma coisa qualquer para que ela possa entendeu que se não daqui a pouco ela simplesmente não faz a entrega como aconteceu 25 anos o nosso proprietário do posto de gasolina isso é uma vergonha aconteceu uma empresa que já está há 20 e poucos anos e há 20 anos não conhecer e a presidente entrar e não conhecer o fatos tem que conhecer o fatos quando a gente entra o senhor está na sua secretaria o senhor tem que saber o que aconteceu dentro da secretaria qual estrutura que o senhor vai montar para que o senhor possa ser bem uma assessoria como os nossos gabinetes tem que ter então a gente fica numa condição assim difícil se a gente não fizesse essa CPI ia terminar e isso ia terminar em que? fala não é não presidente? em pizza não é verdade? e depois quem paga é o povo é isso aí só massa deputado brazão repito aqui que a responsabilidade é muito grande vossa excelência estão percebendo essa dimensão e uma outra coisa que eu acho que ficou clara na palavra deputado tande na palavra de vossa excelência também é o seguinte nós estamos sobre o exercício da vigência do contrato o contrato acaba em julho de 2027 até julho de 2027 e precisam ser feitos também investimentos esse é um fato se nós pararmos aqui isso eu já falei também em outras oportunidades se nós pararmos e começarmos a discutir o passivo terceiro termo aditivo quarta revisão que é importante mas se acontecer passivo nós não vamos olhar para frente o passivo já está estabelecido vai ser discutido e tem excelentes advogados aqui para discutir o passivo agora e daqui até 2027 o que vai ser feito porque o contrato está em vigor isso eu acho que é ponto passivo qualquer decisão que seja tomada não pode aguardar processo de investimento ah vamos esperar se o meu se eu vou ser vai ser prorrogado ou não isso eu assisti em vários outros momentos eu acho que isso tem uma relevância total de toda a diferença e aí presidente e deputado Brazano deixa eu só fazer uma sugestão eu falei isso lá na comissão de orçamento e tributação por exemplo aqui na assembleia nessa assembleia tem quatro projetos de lei que falam inclusive um de vossa excelência lá de 2020 que falam sobre a extinção do contrato de concessão dos serviços de distribuição de gás natural o PL 3317 outros que falam sobre a quebra do regime de exclusividade das atuais concessionárias o 4887 2021 deputado André Corrêa o 1355 que fala sobre eliminação de barreiras do consumidor canalizado no estado do Rio de Janeiro e o último aqui é o 396 de 23 ou seja é claro que são projetos de lei com preocupação desse tema que nós estamos debatendo aqui eu falei isso alertei ao deputado André Corrêa alerto aqui também é óbvio que a LERJ poderia fazer tomar uma decisão dessa mas entenda que uma decisão dessa impacta diretamente na valoração de uma autoga impacta diretamente na discussão que nós estamos fazendo aqui de uma nova concessão ou não isso tudo é importante está sob a responsabilidade da LERJ a LERJ é está dentro das suas prerrogativas e no ambiente institucional hostil que o professor Mauro Osório que está sentado ali atrás fala todo dia para a gente que a gente tem que combater ambiente hostil exatamente a questão da regularidade dessa convivência respeito aos contratos que eu acho que isso é um fato principal a gente está cá a presença do sempre conselheiro nosso professor Mauro Osório a quem eu abro aqui caso queira fazer uso da palavra para que fique à sua disposição caso queira fazer uso da palavra para sentar conosco também passo a palavra aqui deputado Val vai fazer uso da palavra deputado Val depois na sequência deputado Alain passar a palavra para o vereador Amós que não falou na reunião passada mas esteve presente e sei que tem um problema grave na região serrana com os serviços concessionados também mas passo a palavra para o meu querido irmão novo deputado Val Seaza reforçando a fala do deputado Tani até então o Léo meu deputado porque a maioria do lucro da empresa da Natos foi para o exterior como é admissível a pessoa ter o lucro mandar para fora do estado e deixar de fazer o investimento isso é inaceitável isso aqui para palége para regulamentação aí a Genesa todo mundo deixar a empresa mandar o lucro para o exterior e deixar de investir aqui para dar dignidade ao povo do Rio de Janeiro é deputado Val esse é um ponto que vai ter que ser levado em consideração nessa equação financeira o que foi investido os valores foram investidos porque veja o maior desafio de um contrato de concessão é ao longo dos anos ele ser atualizado por isso existe revisões tarifárias primeira, segunda, terceira quarta e quinta que estabelece a cada cinco anos fazer um processo de avaliação revisão e também a revisão o processo de os termos aditivos podem ser feitos termos aditivos que obviamente possam beneficiar o contrato possam ser compensados dentro do processo de concessão concessão é um processo dinâmico é claro que tem regras tem instrumentos básicos principalmente investimentos mas ele tem um poder de avaliação que eu posso deixar de fazer esse investimento fazer um outro posso expandir esse mercado e é isso talvez que tenha faltado nesses últimos cinco anos aqui eu falo uma avaliação de caráter pessoal dos trabalhos das avaliações que a gente tem visto exatamente por causa de uma discussão jurídica do terceiro tema aditivo e o desdobramento dele e essa questão de não análise da quarta revisão tarifária abriu assim um ambiente um vácuo uma lacuna que deixou de discutir perspectiva para discutir processo já em estado ou seja passivo perfeito passar a palavra deputado para o nosso conselheiro obrigado eu sei do adiantado da obra aproveitando também aqui o deputado secretário leal e parabenizar aí o presidente pela reunião mas eu acho que quando o leal coloca pensar para frente nós temos várias questões que são correlatas a isso aqui que é a questão da rota 3 que tem que terminar como é que a gente vai se aproveitar quer dizer do novo PAC deixar um alerta aqui porque eu acho que aqueles 340 bilhões do PAC que se fala para o Rio de Janeiro não é no Rio de Janeiro porque a Petrobras 75% da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro plataformas eu ouvi o o presidente da Petrobras dizendo que plataformas vão ser feitas na Bahia em Pernambuco e no Rio Grande do Sul nenhuma no estado do Rio de Janeiro eu ouvi ele falando isso lá no teatro municipal então quebrando parabenizando seu trabalho aqui deputado e a gente quebrando um pouco essa mania nossa de só pensar Brasil e mundo vamos olhar esse PAC e estar olhando como a gente só pode se aproveitar ele e não tem nenhum sentido nenhuma plataforma ser feita no estado do Rio de Janeiro se houver novamente sendo plataformas feitas no país então eu acho que a regulação e o acompanhamento e as estratégias tem que estar andando juntos e apesar do adiantado da hora que ia colocar isso e mais do que outra coisa a SEG ela possui um acervo do Barão de Mauá de mais de 100 mil itens e quando ela foi privatizada esse acervo se perdeu então ou seja soube da museóloga que criou o Museu do Gás aqui na Presidente Vargas uma vez chamaram ela o acervo estava sendo vendido na feirinha da Praça 15 e não tem nada mais simbólico do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro do que o Barão de Mauá então é uma outra questão que tem que se cobrar dessa empresa cadê esse acervo de 100 mil itens que estava todo ali na Presidente Vargas no Museu do Gás obrigado excelente muito bem colocado trazendo luz aí para a nossa CPI passar para o deputado Alan Lopes que quer fazer uso da palavra agora obrigado presidente bom dia cumprimentando aqui o presidente cumprimento todos os deputados e cumprimentando também o secretário Hugo Leal cumprimento os demais queria fazer uma pergunta bem objetiva para o secretário secretário existe algum tipo de punição prevista em contrato caso a Naturg não cumpra os investimentos que ali estão previstos em contrato e quais seriam essas punições uma vez que vai chegando ao final do contrato e certamente a empresa vai se esquivando disso a gente queria saber se tem alguma punição até para ver também se a gente pode olhando para o retrovisor saber se existe alguma punibilidade para a empresa por não ter cumprido e futuramente também pelo fato de chegar ao final do contrato obrigado deputado Alan obrigado essa pergunta talvez seja melhor direcionada à agência porque o poder concedente não tem esse papel agora que tem que tem autuações eu sei que tem que existem autuações aí a Genesa com seus conselheiros aqui poderia falar melhor tudo isso vai ser levado em consideração na pontuação dessa avaliação do que a gente chama de valuation o que o mercado chama de processo de diligência prévia tudo isso tem que ser levado no processo da concessão e como é que tramitou isso se ela foi teve bom comportamento ela vai receber a possibilidade da sua até prorrogação mas dependendo da valoração principalmente das autuações podem comprometer sim a questão até dessa avaliação agora dizer que no contrato tem previsões o que eu posso dizer que a gente debruçou discutiu era a questão do primeiro tema aditivo que previa uma expansão de gasodutos físicos o segundo tema aditivo se não me engano foi em 2004 uma foi em 2004 outra foi em 2005 e esses gasodutos não foram realizados esses investimentos não foram realizados nos gasodutos físicos só uma parcela deles foi considerada e aí em 2012 ou 2014 há então o terceiro tema aditivo 2014 é o terceiro tema aditivo e nesse terceiro tema aditivo me parece que houve um entendimento de não mais investir nesses gasodutos físicos e aí sim fazer os chamados gasodutos virtuais que o presidente referiu aqui no início e o que me surpreende porque o gás natural é uma matriz energética limpa considerada limpa então você pega o gás natural e transporta com diesel não faz nenhum sentido você gastar diesel para transportar o gás natural e aí aproveito presidente se me desculpa deputado fazer um outro ponto aqui que a gente eu acabei passando aqui um ponto que é importante aqui para o estado do Rio de Janeiro nós somos também um dos maiores produtores de biogás e biometano nós temos duas indústrias que processam duas usinas que processam lixo que processam derivados uma em São Pedro da Aldeia e outra em Seropédia gás verde que são produtoras dessa biomassa desse biogás que tem que ser obrigatoriamente também captado nessa rede isso é uma outra regulação que é um ativo do nosso estado isso nós precisamos avançar inclusive com a expansão dessa oportunidade não só o gás natural que nós temos mas a biomassa também biomassa através de processamento principalmente no norte noroeste com bagaço de cana com outros elementos da natureza que são que são produtos que vão ser descartados você pode transformar em biomassa e essa biomassa se transformar em biogás que é hoje um importante ativo e também resolve um outro problema que é a questão dos lixões então esse é um esse é um ponto importante que tem que começar a alinhar até mesmo para poder dentro da regulamentação a Genesa tem acompanhado esse tema também estabelecer valor de moléculas estabelecer como que você injeta esse gás dentro dos gasodutos como é que você utiliza ele inclusive há térmicas aqui no Rio de Janeiro que compram esse ativo esse biometano para a injeção para a ocupação na sua rede porque ele sabe que isso tem um preço tem uma precificação e essa precificação faz a redução de emissão de carbono isso tudo é uma cadeia também de valorização não está no contrato mas numa visão de futuro nós temos que inserir esse debate aqui do biogás do biometano secretário pelo que eu entendi então me corrija se eu estiver equivocado durante muito tempo então a empresa não cumpriu com o investimento motivo pelo qual está sendo discutido na justiça o terceiro aditivo é isso? o que eu posso dizer do terceiro tema aditivo seria isso ela indenizou ela deu um recurso para o Estado na época não sei se foram 300 ou 400 milhões nessa faixa como outoga compensatória por não ter realizado essa expansão e aí houve um entendimento na época e esse terceiro tema aditivo foi objeto de ação num determinado período pela Genesa e hoje ele foi reaberto quando começou a discutir a quarta revisão tarifária os conselheiros estão aqui hoje que eles podem falar melhor do que eu eu tenho analisado lido, lido, lido muito documento visto o que se passou principalmente na questão do processo dos processos lá no no judiciário as discussões todas onde ela iniciou onde ela acabou a gente fez um um elenco bem detalhado de todos esses processos dessa judicialização que isso obviamente impacta em qualquer decisão que você vai tomar mas tem esse ponto ainda é um ponto em aberto que preocupa mas obviamente está sob responsabilidade hoje da agência no processo de discussão com a concessionária eu digo isso porque como nós estamos falando de renovação de contrato fica claro que a empresa não tem nenhum compromisso com os investimentos porque se não cumpriu e teve que criar um outro aditivo que está sendo discutido acho que é pertinente nem falar em renovação tomara que o governador tenha bom senso e consulte não só os parlamentares mas os técnicos para que realmente faça uma nova licitação porque pelo que está claro aqui é que a empresa não tem nenhum compromisso obrigado secretário passar a palavra para o vereador Amós Laurino mais uma vez cumprimentando vossa excelência e ressaltando aqui a sua disposição em participar conosco dos debates de um tema tão sensível para os nossos municípios tivemos a presença hoje do vereador Rogério Morim da capital tivemos a presença do vereador de Cabo Frio na sentada anterior e a sua presença também razão pela qual eu faço aqui mais uma vez o reforço através da nossa secretaria da nossa assessoria de comissão para que referende aqui o convite para que as câmaras municipais se façam presentes nas próximas reuniões porque considero que seja um tema vital para o desenvolvimento municipal e lastimo a pouca frequência de vereadores mais uma vez lhe saudando e parabenizando por sua presença recorrente aqui nos nossos trabalhos e faço aqui a oportunidade já que a gente está se referindo da região serrana terra do meu querido deputado secretário Hugo Leal e recebi aqui o comunicado da assessoria do deputado Yuri seu conterrâneo Yuri Moura dizendo que registrar que ele não está presente membro titular dessa comissão porque está realizando uma fiscalização externa mas que está acompanhando aqui os nossos trabalhos vereador Amos Lauilo gostaria de iniciar minha fala cumprimentando o presidente dessa comissão deputado Rodrigo Morim deputado Daniel deputado Dante deputado Alan deputado Val deputado Brazão cumprimentar também deputado federal Hugo Leal parceiro atual secretário presidente Rafael e demais conselheiros dizer que na última na última oitiva estive presente e comigo trouxe uma denúncia entregue em mãos ao presidente Rafael que gostaria de inclusive apresentar a comissão caso ache necessário dizer que trago de Teresópolis algumas demandas em relação a 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 dizer dizer que de igual modo ao empresário nós temos relatos de dificuldade por empresários deputado Alan de conseguir a carta de viabilidade instalação de novos postos de GNV no município relatos de que somente uma família domina esse serviço na cidade e por isso entendemos a necessidade de trazer essa demanda e entregar ao presidente da comissão e também ao presidente da agência dizer que fizemos um pedido de informação ao executivo por algumas situações que vinha acontecendo no município por parte da Nator de como obras sendo feitas de expansão sem autorização do executivo segundo o executivo baseado nesse pedido de informação a Nator de operando no município sem um contrato relatos de que o município não tem o o quadro de de plantas de tubulação da Nator no município e isso faz com que a a cidade fique muito preocupada eu tenho relatos oficial de que já houve sinistro acontecendo com a empresa operando nas ruas do município já tivemos uma graças a Deus pequena explosão acontecendo numa rua aberta e provavelmente por falta dessa dessa planta de atuação do município por parte da empresa teve uma tubulação rompida e isso no centro da nossa cidade relatos que já aconteceu na capital de grandes explosões trazendo essa preocupação para o nosso município por falta desse controle por falta dessa gestão então denúncias essas que trouxemos ao conselheiro presidente o Rafael queremos ceder a comissão porque venho observando o quanto a comissão tem estado ativa e atenta a todos esses fatores e dizer que também é a realidade de Teresópolis de igual forma a capital e algumas outras regiões citadas aqui tragas pelos deputados que assim a representam lá na região serrana também temos essa dificuldade e gostaríamos muito que a partir dessa comissão e da relatoria do nosso deputado Daniel que medidas fossem tomadas e que medidas efetivas de fato possa de alguma forma coibir que situações como essa venham a voltar a acontecer no nosso município para que possamos produzir mais tranquilidade para os empresários que querem sim a expansão ou a instalação do GNV trazendo concorrência e com isso deputado Hugo Leal trazendo também a questão do preço porque quanto mais concorrência temos um preço mais justo e principalmente nessa atuação da NATO agindo no município de uma forma muito sem liberações então esse pedido de informação do executivo comprovou isso expansão de rede obras sem autorização de secretaria do meio ambiente sem autorização de secretaria de planejamento então queríamos pedir essa força essa comissão que tão ativa vem trabalhando em prol do nosso estado e em prol do nosso município obrigado presidente obrigado agradeço as palavras e peço a vossa excelência que faça chegar formalmente a essa comissão que certamente integrará o nosso rol de documentos e será objeto aqui das nossas próximas oitivas e diligências também deputado brasão depois na sequência passar a palavra para a generza deputado brasão para a presença que o nosso diretor da TV Alerj aqui tá Luciano parabenizar o nosso querido irmão Luciano diretor da casa faz um grande trabalho da TV Alerj a gente sempre tem agradecido a TV Alerj na cobertura dos nossos trabalhos e quero fazer um agradecimento especial aqui ao diretor Luciano amigo de longa data reconhecendo aqui a sua competência e agradecer aqui a técnica e a diretoria da TV Alerj que na última sentada nós adentramos até ferindo o regimento no horário regimental do plenário automaticamente a TV Alerj como é de praxe passou a televisionar e transmitir o plenário que é a sessão mais importante diariamente mas não deixou de registrar tudo o que acontecia e que foi indispensável porque tivemos aqui o relato do conselheiro Fernando Moraes que foi decisivo inclusive para as decorrências do que aconteceu e se não fosse a TV Alerj a registrar e manter esse acervo da CPI aí vivo nós não teríamos a comprovação de tudo o que aconteceu então parabenizar ao Luciano e toda a técnica da TV Alerj muito bem lembrada deputado Brasão 42 municípios agora expandindo a atuação expandindo a atuação tendo um conteúdo mais dinâmico mais objetivo mais inclusivo parabenizar a TV Alerj pelo brilhante trabalho vai falar deputado Valdo Seaza o vereador Laurino ali para mencionar o nome da pessoa para a CPI o campeão lá de Petrópolis que a gente Teresópolis Teresópolis por favor depois trazer para a CPI perfeito Obrigado vereador Passar a palavra para o presidente Rafael Presidente Rodrigo Amorinho mais uma vez uma boa tarde parabéns pela condição dos trabalhos cumprimento todos os demais parlamentares vereador deputado Luleal colegas conselheiros rapidamente deputado primeiramente está sendo muito importante ter uma secretaria específica para cuidar desse assunto então nesse sentido o governador Cláudio Costa foi muito feliz porque não que não existia essa atenção mas quando você tem uma secretaria voltada exclusivamente para esse assunto a gente pode perceber que tem uma dedicação muito grande e muito técnica no assunto e existia e aí o deputado Tandi foi bem feliz uma mistura do que é a competência da agência reguladora do que é a competência do poder concedente então muitas das vezes existia essa confusão de competências e deixando bem claro que a agência é responsável pelo cumprimento do contrato e quem elabora quem determina o que vai ser o melhor para o Estado é o poder concedente exatamente através de políticas públicas que entendem importante para o Estado e aí muito feliz o deputado secretário Gugliel que isso não é uma decisão exclusiva isso é uma decisão de todos principalmente do Parlamento da nossa parte reforço que o nosso compromisso vai ser sempre pela transparência e jamais deixar de atender quaisquer pleitos volto a afirmar que somente em 2022 começaram a chegar os pleitos que dizem respeito a GNV e o secretário também pôde ter diversas reuniões com os sindicatos dos postos trazendo algumas questões que precisavam ser resolvidas por conta de atuações da concessionária então é nesse sentido que a agência interveio a gente vem elaborando normas e volto a dizer não são normas que são feitas aleatoriamente ela passa por todo um processo de análise de legalidade e de técnica então ele passa pela Câmara Técnica ele tem uma análise de uma procuradoria que é composta por dois procuradores do Estado depois vai a conselho para uma votação e pode inclusive após a publicação concessionária entender que algum ponto tem que ser revisto como o próprio deputado Tiago Rangel fez esse levantamento a gente já está verificando o que é possível ser aprimorado porque como eu disse os senhores estão na ponta os senhores estão vendo a demanda e por óbvio todas as informações todas as sugestões vão ser levadas em consideração como bem disse o colega Fernando Moraes são os senhores que nos colocaram onde nós estamos então os senhores tem essa legitimidade o parlamento tem essa legitimidade então dentro dessa lógica obviamente é garantido toda a autonomia toda a independência que os senhores mesmo nos deram através da legislação que a gente vem trabalhando com a secretaria para quê? para trazer o melhor ambiente e os pontos técnicos para que o poder concedente e o legislativo possam decidir qual é que é melhor para o Estado não somos nós que vamos dizer isso nós vamos atender ao pedido do poder concedente para dizer o seguinte me diz aqui o que foi feito então nas revisões é que são feitas essas análises do que deixou de ser investido para se zerar esse ciclo e começar outro então a gente tem uma quarta revisão que está em recurso como eu disse aos senhores e aqui diante dos demais colegas conselheiros a gente está com a estimativa de ter um prazo de 90 dias para encerrar o grupo de trabalho já fez a entrega desse relatório então o próximo passo é a gente seguir uma análise jurídica e depois para o conselho e ali vai ser feito toda uma análise do terceiro termo do que foi deixado de ser investido para ser zerado e por óbvio havendo essa diferença isso ser jogado para tarifa me comprometi com o deputado Daniel informar alguns dados a gente está levantando essas informações não trouxe hoje porque não havia esse pedido de convocação mas a gente já tem algumas coisas levantadas isso vai trazer bastante luz ao que os senhores estão pretendendo de ter essa informação eu acho que é importante isso como o deputado Hugo falou secretário a gente está vivendo um período que é preciso ter mais clareza em como estão funcionando as concessões e nesse ponto os senhores tem muita legitimidade para isso então a nossa ideia é que a agência reguladora tenha total transparência hoje sem qualquer medo de afirmar a gente tem colocado todos os dados todas as informações no nosso site ele está hoje reformulado ele é um site um pouco complicado de se manusear a gente reformulou ele está fácil ele tem todas as informações legais normativas regulatórias de pessoal e a ideia é a gente aprimorar isso cada vez mais a gente vai estar sempre à disposição buscando trazer dados informações e o nosso compromisso é realmente zerar essas revisões e começar um novo ciclo para dar subsídio ao governo e aos senhores para decidir o que é melhor para o governo do estado agradeço algum deputado quer fazer uso da palavra não havendo quem queira fazer uso da palavra pois não o advogado da nato de passar o microfone para o pedi que o senhor tome assento doutor Harman testando está funcionando está funcionando está funcionando excelentíssimo senhor presidente excelentíssimo deputados excelentíssimo secretário excelentíssimo presidente da agência nobres conselheiros eu acho que alguns pontos aqui foram muito bem destacados eu acho que a presença do excelentíssimo secretário aqui meu amigo já divulgamos juntos o secretário Gugliel foi importante primeiro porque deixou claro que ainda há pendente uma diligência prévia sendo realizada pelo poder concedente então e qual é o objeto dessa diligência prévia pelo que ficou dito aqui pelo secretário pelo sentido do secretário que será avaliada a concessão como um todo então esse estudo ainda está pendente eu gostaria de destacar isso e a outra questão é o seguinte fala-se dos investimentos mas na outra audiência da semana passada e já tinha sido isso destacado pela presidente da Natos em momento anterior de que investimentos estavam pendentes da revisão tarifária e isso foi reconhecido aqui pelo presidente tanto na audiência passada como na de hoje de que eles ainda estão examinando essa revisão tarifária e esse objeto foi até muito bem esclarecido pelo conselheiro Vladimir na audiência anterior então os investimentos estão atrelados a essa revisão tarifária eu acho que isso é um ponto importante a ser destacado e mais como o secretário destacou bem aqui ilustrou bem o contrato de concessão ainda está vigente ainda está vigente ele não foi encerrado ainda para que haja uma avaliação definitiva e mais ele está vigente e está cumprido não há cláusula descumprida nesse contrato de concessão outra questão que é meu dever destacar aqui é que a remessa de dividendos para o exterior como sempre é dito aqui ela decorre de um motivo muito simples um dos acionistas tem sede no exterior foi esse acionista que esteve aqui em 1997 participando do processo de privatização para adquirir a concessão foi esse acionista que acreditou no processo por fim é sempre destacada aqui a situação do posto acho que é Luanda o nome pode ser e eu gostaria de solicitar essa comissão que o representante do posto Luanda apresentasse o contrato social o CNPJ e todos os documentos referentes porque eu tive o cuidado de levantar e são vários postos com a razão social com a pessoa jurídica tendo como razão social Luanda com solicitações só para saber qual é a situação específica dele então está claro que não tem não tem CNPJ é direto ali é direto então porque como eu levantei todos os postos Luanda porque eu vi pelo nome da outra audiência eu verifiquei que são vários era só para especificar mas ele já esclareceu aqui então excelência obrigado pela atenção senhores deputados é só o que eu gostaria de destacar agradeço mais uma vez a participação fique sempre à vontade e obrigado também por acompanhar os trabalhos dessa comissão a excelência estava na assentada anterior também isso mostra respeito com a comissão secretário Hugo Leal quer fazer outra palavra secretário não sim só para reforçar alguns pontos trazidos do Dr. Harman mas deixar claro aqui que eu não falei que ela não tem nenhuma punição não isso eu não disse provavelmente tem lá no elenco do contrato lá no artigo salvo engano décimo décimo segundo o elenco de ações e quais são as previsões advertência suspensão nesse aspecto eu não disse que ela não tem nenhum isso eu não posso falar aqui seria uma seria uma injúria manifestar alguma coisa ela não tem nenhum tipo de punição punição deve existir quem avalia essa punição é a agência eu disse que ao longo do contrato todas essas vertentes serão levadas em consideração para uma análise que será feita pelo poder concedente apenas isso só para esclarecer só para esclarecer eu não atribuí a vossa excelência nenhuma afirmação de que ela não tinha punição fui eu quem afirmei que o contrato de concessão em vigor não padece de nenhum descumprimento só para deixar claro na visão de vossa excelência perfeitamente na minha visão é outra mas eu prefiro numa outra sentada nós fazemos esse debate obrigado perfeito me dirijo agora aos colegas aos deputados na próxima reunião e mais uma vez agradecendo a compreensão e a interação nos nossos trabalhos fora aqui da audiência propriamente dita e tenho a convicção que foi mais dinâmica o trabalho há uma sensação de que nós inclusive adentramos o prazo regimental passamos das três horas nos alongamos muito então acredito que delimitando mais o objeto a CPI fica mais dinâmica então foi muito bom muito produtivo ter a fala do secretário de estado o deputado Hugo Leal aqui referendar aqui e fazer nossas as palavras do presidente delegado Rafael no sentido da decisão do governador do estado muito pertinente de criar uma secretaria específica para cuidar de um tema tão relevante e mais ainda saudar aqui a escolha do nome muito acertado a escolha do nome deputado Hugo Leal aqui eu parabenizo também pelo altruísmo de ter deixado um mandato importante vigoroso em Brasília e se dedicar a uma pauta tão relevante agora me dirijo aos demais colegas deputados da comissão porque há uma programação conforme encaminhamento aprovado por essa CPI do deputado Tiago Rangel para que nós possamos fazer a oitiva da Nelgás e de uma outra empresa que atua nessa modelagem de distribuição no norte noroeste fluminense no interior do estado do Rio de Janeiro e aí fica aqui o questionamento de quem mais traríamos para essa oitiva sob pena de tornar o ambiente com muitas oitivas com muitas falas acabar deturpando o assunto e a gente não ter a objetividade necessária talvez se partíssemos para as próximas oitivas de algo bem objetivo com aquele que a gente pretende ouvir aquele tema que a gente pretende esgotar lembrando que a gente já tem alguns elementos de convicção aqui já tivemos a fala da Genersa já tivemos a fala do poder concedente através do secretário de estado tivemos a fala de um consumidor e podemos ter uma audiência específica para isso de queixas de consumidores sim mas eu tenho convicção que com a próxima com a oitiva da Neogás a gente também tem outros elementos para que possamos enfim voltar a ouvir a empresa então deliberar aqui com vossas excelências como a gente age na próxima se faz a oitiva só da Neogás se convida a empresa para estar presente também enfim a Genersa já se colocou à disposição de estar aqui acompanhando os trabalhos ao que eu agradeço mais uma vez presidente e aí passar a palavra para o deputado Tandre para que a gente possa deliberar a próxima audiência ser realizada na próxima terça-feira Presidente se o senhor me permite uma sugestão como o assunto diz respeito à questão do GNV também o foco do interesse do deputado Thiago Rangel é a distribuição do GNV o acesso ao GNV naquela região talvez seja a ocasião da gente esgotar esse assunto então acho que seria importante como a Genersa já está se fazendo presente em todas as reuniões que a empresa também participe trazendo um representante na minha visão não precisa nem ser a presidente da empresa mas que a empresa traga um representante com capacidade de tirar as dúvidas sobre essa questão de acesso ao GNV surgiram aqui algumas vezes essa questão da fila dos critérios de quem que autoriza quem que não autoriza o que que precisa então acho que pode ser a oportunidade da gente esgotar esse assunto o assunto GNV deputado Daniel Librelon de acordo? deputado Val Seasa deputado Brazão então vamos tentar na próxima sentada iniciando a oitiva pela pela Neogás e a outra empresa que me falha a memória agora com a Urca Energia foram as empresas solicitadas aqui que ouvíssemos pelo deputado Tiago Rangel para que possamos esgotar esse assunto referente ao GNV enviando e tem dois sindicatos também sindicato e sindicom acho importantíssimo desculpa presidente não perca mas isso valoriza trazendo os sindicatos aqui você vai ter uma visão de todo o estado tanto sindicato quanto sindicom muito importante acho que é importante aqui referendo ao convite para que a empresa esteja presente ou pela presidente ou por algum técnico que possa dar aqui as respostas necessárias sobretudo essa questão que muitos postos recebem de inviabilidade técnico o que que dá esse elemento e como eventualmente se pode contrapor a essa negativa por parte da empresa talvez não seja só uma audiência necessária para esgotar um tema tão central das nossas discussões aqui na CPI mas vai ser um momento oportuno então agradeço a todos passar a palavra de novo para o senhor quer fazer algum comentário todos todos os diretores dos sindicatos todos eles todos eles tem gasto a gente vai apurar isso na próxima agradeço a sua presença a presença de todos professor mal nozorio vereador todos os deputados presentes os conselheiros da genércia da getransp toda a equipe que tiveram conosco também e sobretudo ao secretário de estado Hugo Leal parabenizando a vossa excelência pela clareza da fala e pelo conhecimento da matéria sempre uma honra ter vossa excelência conosco aqui agradeço a todos os técnicos todas as assessorias agradeço a presença e a colaboração sempre pertinente objetiva doutor Harman doutor Isabela obrigado pela presença pela representatividade pelo respeito com o parlamento declaro encerrada a sessão convidando a todos para a próxima terça-feira continuar os trabalhos da nossa CPI muito obrigado fiquem com Deus obrigado obrigado Legenda Adriana Zanotto